Sejam muito bem-vindos, professor Alasside Moraes, da UFRJ. Vamos discutir hoje colonialidade e gênero, um texto muitíssimo importante da Maria Lugones, vou até botar aí para a gente poder debater, discutir questão de gênero e tudo mais, discutir também questão, evidentemente, racial. Se não tivesse a questão racial, não estava aqui para a gente fazer esse debate. Então, além da discussão racial também, fazer uma discussão de gênero, uma crítica bastante profunda ao patriarcado, e aquilo que tenho chamado de patriarcado branco, daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais isso, mas de uma série de questões muitíssimo relevantes que a Lugones traz para a gente, refletir, pensar, aprender, e também estabelecer algum tipo de debate. Então, tem várias questões que preparei para a gente fazer esse debate hoje. Na verdade, estou hoje fazendo um texto, deixa eu até avançar um pouquinho aqui, para a gente ver. Então, na verdade, por que esse texto não estava nem no meu curso inicialmente, nesse curso que estou ministrando nesse semestre na UFRJ? Ele entrou em função de um convite que eu recebi de uma grande amiga, que é a professora Maria Clara Dias, para escrever um capítulo de livro sobre a Maria Lugones, em homenagem a ela que acabou falecendo esse ano, nesse período aí da pandemia. E, para mim, foi um grande prazer ser convidado para fazer, para escrever esse capítulo. Bom, então, pensei, já que vou ter que me debruçar sobre a obra da Lugones, então, acho que é interessante também que a gente possa debater com os alunos. Então, foi daí que surgiu essa aula de hoje. Além disso, ela também está, evidentemente, dentro do contexto daquilo que eu estou ministrando hoje, que é de uma literatura decolonial e anarquista, e libertária, vamos dizer assim. Deixa eu acender as luzes aqui. E aí... Só mais um minutinho. Aula de Amador. Espera aí, espera aí. Pronto. Agora, acho que fica melhor, fica mais claro para vocês. Então, é... Então, é isso. Os justificativos são essas. Então, na verdade, ela também está discutindo dentro do contexto da colonialidade, da colonialidade do poder. E é nesse... Dentro da colonialidade do poder que existem várias formas de colonialidade. Vou explicar para vocês bem, am passant, mais à frente. Colonialidade do poder, colonialidade do ser, colonialidade do saber, colonialidade da natureza e a Lugones, junto com outras, várias feministas, vão propor a ideia de colonialidade de gênero. Então, é nesses termos que a gente vai buscar tratar aqui. Então, portanto, se encaixa perfeitamente no curso que eu estou dando atualmente sobre colonialidade e uma perspectiva libertária ou anarquista de análise, tá bom? Sobretudo antirracista, antistadolática, anticapitalista e por aí vai, né? Antipatriarcal, antiautoritária, antihirárquica e nesses termos todos que a gente já conhece, antihomofóbica, antitransfóbica e por aí vai, tá? Bom, então vou... Preparei aqui um sumário para a gente poder entender o que a gente vai discutir. Hoje, infelizmente, acabou que eu fiquei um pouco atropelado, não comecei com uma música, mas eu vou, no final, vou colocar uma música importante para a gente, uma música linda, 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 que eu gosto demais, que é da Fafá de Belém, uma música chamada Leilão, mas eu vou colocar lá no final, tá? Então, vamos vendo aí. Então, deixa eu dar um salve aí para o pessoal que está aí. Deixa eu ver aqui no meu... Então, salve aí para todo mundo, né? Pedro, Carla, Guilherme, Vitória, Lenilson, opa, tem gente boa aí, Andréia, Isadora, boa tarde aí para todo mundo, e a própria Maria Clara também está aí, que legal, né? Seja bem-vinda, minha amiga, Camila, Ataíde, e por aí vai, tá? Então, estão todos... É sempre um prazer tê-los aqui. A gente sempre começa com a música, mas eu vou começar agora já um pouco mais objetivamente, direto, dentro do texto, depois a gente coloca a música, tá legal? Então, o que eu preparei aqui do sumário para a gente poder se inscrever, né? Para poder entender o que a gente vai debater. Então, primeiro, tem essa justificativa e objetivos, né? Que mais ou menos já estou apresentando agora. Eu também vou recorrer à contribuição da Oxi Curiel, que é uma feminista negra, enfim, acho... Gosto demais das reflexões dela. Isso é difícil até a gente se achar contemplado, né? Mas a Oxi Curiel me contempla muito, muitíssimo daquilo que ela vem discutindo, né? Então, acho que é muito legal trazer a Oxi Curiel para esse debate aqui também com a Lugones, até porque ambas também foram, pertenceram a grupos feministas, enfim, participaram juntas de grupos, né? Então, acho que é interessante trazer. Além disso, vou apresentar aqui os conceitos de colonidade do poder, né? Do ser, do saber e da natureza, né? Depois, apresentar a crítica da Lugones ao Quirrano sobre o conceito de colonidade do poder, que acaba ignorando muito a questão da própria colonidade de gênero, né? Então, acabou que eu vou apresentar isso, não vou dizer agora. E, enfim, outro ponto que é uma grande contribuição, meu ver, que a Lugones traz é a ideia de colonidade de gênero como uma construção social, né? Quer dizer, e aí debates com as teses da Lugones. Vou apresentar um pouco isso mais no final, fazer um debate com alguns pontos que ela trouxe, né? Para a gente... E também estou aqui com os gráficos, né? Gráficos, tabelas, algumas questões de questão racial e de gênero no Brasil, que acho que é fundamental a gente estar sempre falando de um lugar, né? E esse lugar de fala é o Brasil que a gente está aqui, com a perspectiva de racista, antirracista. Então, vou trazer aqui também alguns dados concretos para a gente poder analisar e debater com as teses propostas pela Lugones. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos tentar aqui avançar mais um pouquinho. Deixa eu ver. Então, evidentemente, estou aqui falando, né? Fiquei sempre muito nessa dúvida, né? Falo sempre de um lugar como homem negro, né? Obviamente. Não vou entrar num debate profundo da ideia de feminismo. Não é o caso. Vou falar aqui como homem negro e, portanto, acho que alguma reflexão que a gente possa trazer aqui, em alguma medida, pode colaborar para esse debate, mas, obviamente, não é algo fechado, algo amarrado, enfim, muito ao contrário, algo que a gente possa debater e produzir uma política antirracista, né? Já que a Lugones fala muito da questão das mulheres negras, né? Então, por isso que eu também trouxe aqui a hoste curial com a mulher negra para a gente debater com ela, tá? Bom, então tem aí a Maria Lugones, né? Deixa eu ampliar aqui o slide para a gente poder ver. Ela é uma das maiores referências do estudo sobre gênero, né? E apontava o gênero como uma imposição colonial, né? E seu trabalho foi reconhecido em 2020, esse ano, por exemplo, pelo primo Fransfarlon Price, da Associação Filosófica do Caribe, né? Então, é uma pessoa já aí também bastante reconhecida, né? Além disso, a gente pode até passar direto, né? Ela nasceu em 1944, morreu esse ano, como a gente pôde ver, e era argentino, né? Mas ela foi muito cedo para os Estados Unidos, né? Nasceu em 1944 e se mudou para a sua vida já na década de 60, né? Então, antes de completar aí 20 anos, né? Então, cedo ainda. E lá, cursou filosofia na Universidade da Califórnia, né? Formando-se em 69, concluiu mestrado em 73, né? Na Universidade de Wincolson. Madison, e obteve doutorado em Ciência Política na mesma instituição, né? Lecionou filosofia, estudo de gênero e sexualidade, estudo latino-americano de carabéns, né? E faleceu aí em julho de 20, aos 76 anos, devido a uma pneumonia, né? Talvez, como eu estava no meio da pandemia, né? E pneumonia tem muito a ver aí com a Covid, né? Ou seja, mas se foi pneumonia, tudo bem, foi Covid, enfim, também poderia ter sido mais um alvo aí da Covid-19, essa pandemia que tanto assola o mundo inteiro. Mais um pouquinho de dados dela para a gente poder compreender de quem está falando, né? Então, na década de 60, ela participou das lutas emancipatórias do movimento negro por direitos civis. Assim, vejamos, ela é uma mulher, dá para a gente ver pela foto, é uma mulher branca, né? Aparentemente de olhos claros, aí não tenho certeza, assim, mas é uma mulher branca, argentina, mas que colaborou, né? Aí, nas lutas do movimento negro, e sobretudo do movimento feminista negro nos Estados Unidos, né? Obviamente, ela, pela aparência que a gente percebe, não deve ter sofrido nenhum tipo de preconceito, né? Do ponto de vista racial. Isso aí, me parece isso, com muita obviedade. Todavia, né? Há uma pessoa que se somou à luta, e eu acho interessante que se faça isso mesmo, porque acho que a luta antirracista não é e não deve ser um monopólio dos negros e das negras, muito ao contrário, acho que a luta antirracista deve ser uma luta de todos aqueles que é uma sociedade igualitária, uma sociedade sem preconceitos, enfim, tá? Agora, isso é um dado, né? Então, é muito bem-vindo, a meu ver, a toda luta, todavia, ela não deve ter algum tipo de... Uma mulher negra, acho que tem mais a dizer pelos preconceitos que sofrem cotidianamente, mas, gente, obviamente, isso não impede que ela possa ter contribuído do ponto de vista teórico, epistemológico e tudo mais, para uma perspectiva antirracista que colabora para interpretações também de mulheres negras, né? E aí, assim, a gente tem que pensar aqui sempre um ponto que aí, já trazendo a Ojo de Coriel, que a Ojo de Coriel fala, né? Sempre para evitar que mulheres brancas peguem as mulheres negras ou peguem os negros como objeto de pesquisa para, enfim, suas vidas acadêmicas. Acho que isso é algo realmente não é legal, né? Mas, pelo histórico dela, ela tem uma participação ao longo de movimentos sociais, de negros, enfim, que colaboraram, lutam pelos direitos civis e colaboraram, em alguma medida, ou buscaram colaborar para a emancipação ou uma luta antirracista ou pela emancipação das mulheres negras nos Estados Unidos, em particular, onde ela viveu a maior parte da vida dela, né? Então, no ano de 70, adentrou o grupo feminista, que discutia questões raciais, e entre 70 e 80, aproximou-se do feminismo separatista lésbico, né? Então, ela também encampa a questão lésbica, né? E aí, nesse momento histórico, ela esteve muito pautada, no momento separatista lésbico, que é aquela que só as mulheres lésbicas, enfim, que tinham o poder, e, portanto, homens não poderiam falar por elas, e por aí vai, né? Então, algo que é absolutamente legítimo, né? Que ela participou de uma luta, daqui a pouco a gente vai defender um pouquinho desses pontos também, ela participou profundamente nesse processo aí lésbico dos Estados Unidos. e, na primeira metade da década de 2000, entrou o grupo Modernidade e Colonialidade, né? Que é esse grupo que a gente pode chamar aí do grupo que, enfim, foi, tem várias, várias pessoas, participam, né? Dentre eles, o próprio Aníbal Quirrano, que ela está fazendo a crítica aqui, mas não só, Maldonado Torres, Caterine Walsh, né? O Romão Grossfoga, que a gente já deu aula aqui sobre ele, né? Enfim, Santiago Gomes, tem vários nomes, nomes latino-americanos, né? Muitos deles fizeram carreira também acadêmica nos Estados Unidos, né? Isso também é algo também importante, talvez, quer dizer, nos debates que a gente teve até em aula com os alunos, um dos alunos perguntou, mas professor, será que esse, esse, esse grupo, né? Será que não teve, alcançou esse protagonismo em função de estar nos Estados Unidos, estar na potência? É uma questão bastante relevante que ele coloca, sabe? E eu tendo a concordar com isso. Então, aparentemente, ganhou essa relevância toda porque os grandes, seus grandes quadros, vamos chamar assim, eram membros, professores de universidades muito importantes nos Estados Unidos, e alguns deles, como Walter Minolo, inclusive, alguns deles continuam sendo tão vivos ainda, né? E continuam participando desse processo. Bom, não obstante, eu acho que a proposta da modernidade, da crítica da modernidade e do colonialismo, né? E, portanto, é o que vai dar depois no Conselho de Colonial e do Poder, eu acho muito relevante se a gente pode se apropriar disso para as nossas lutas antirracistas aqui no Brasil e na América Latina de modo geral. É assim, e é isso que várias, vários outros, várias outras pessoas, movimentos sociais, inclusive, né? Estão fazendo. Acho que o fundamental é que isso parta do movimento social, não é que parta da universidade. Isso que eu também ia deixar aqui bastante nítido. A universidade não tem que, do alto das suas casas, igual a gente está fazendo aqui agora, propor para o movimento social o que deve ser feito. Não, é o movimento social que vai, que é o combustível. Obviamente, a gente e quem participa do movimento social deve estabelecer trocas com a universidade, né? Quer dizer, com a universidade eu nem acho muito legítimo, porque a universidade, na verdade, produz muito mais um saber colonizador, muito mais um saber dominador, moderno, do que um saber emancipador. Então, assim, eu acho, portanto, o que eu defendo é que o movimento social que deve ser o combustível de mudança. Obviamente, pode ter um ou outro professor universitário, professor universitário que possa contribuir, mas sempre nada daquilo chegar para dizer o que deve ser feito ou não. Deve contribuir e ir muito mais aprendendo do que dizendo o que deve ser feito. Então, acho que isso também já faz parte do princípio da modernidade, da crítica, né? Da modernidade e colonialidade. Bom, então, a gente está marcando aqui alguns pontos já importantes. Então, deixa eu chamar aqui agora a nossa amiga Oxi Curiel, que eu tenho uma simpatia profunda por ela, né? Deixa eu botar a exemplar. Essa mulher linda aí, né? E aí, aqui, eu pedi até... Ah, deixa eu até agradecer os alunos que ajudaram hoje na Isadora, ajudou demais, o Tchelo, enfim, todos lá do CPDL, né? Isadora, Tchelo, Andréia, Ana, Luísa, Denise, Isabela, Caio, Pedro, Cássia, todos têm ajudado demais na construção desse canal. E, em particular, eles produziram, alguns me ajudaram até com informações, por exemplo, como esse aqui da Oxi Curiel e de várias outras que a gente vai tratar aqui, né? A Isadora preparou os slides, foi muito legal, com o símbolo do CPDL, de fundo, etc. Bom, então, aqui, essa fala de quem é o Oxi Curiel está por ela mesma, né? Então, assim, pegou esse trecho, está entre aspas, né? Então, comecei, eu tive um feminismo feminista nos anos 80, onde nasci em Santiago, na República Dominicana, que naquela época era chamado de Movimento das Mulheres. Mais tarde, migrei para Santo Domingo, né? E lá, conheci o movimento feminista mais organizado, onde havia muitas lésbicas. Paralelamente, no fim dessa década se iniciou a Casa Pro Al Identidad, de las mujeres afro. Casa pela identidade... Ah, tá, tá a tradução. Uma das primeiras organizações que abordaram o combate ao racismo e ao sexismo, ou seja, o começo do meu ativismo como feminista negra e lésbica foi paralelo, né? Então, está aí a fotinha, né? Também da Oscuriel e ela dizendo se autoapresentando no movimento lésbico, no movimento feminista e negra também. E daqui da América Latina, né? Da República Dominicana. Hoje, particularmente, ela está dando aula na Universidade da Colômbia, né? Então, já está circulando um pouco. Tem alguns contatos aqui no Brasil também com alguns movimentos e tudo mais, mas é uma pessoa, assim, extremamente rica e crítica e hoje, nos seus textos, ela se proclamou como... Ela tem uma profunda crítica ao feminismo que ela chama de feminismo branco, né? Feminismo branco, ocidentalizado, né? Que não faz a interseccionalidade entre raça, gênero e classe, né? E sexualidade, para usar vários termos, né? Então, ela tem uma profunda crítica desse processo. Ela também é uma profunda crítica da ideia de institucionalização do movimento. Achei isso muito interessante, por isso, ela se autodenomina como parte do movimento de mulheres autônomas, né? Feministas autônomas, né? E, portanto, que não estão ligadas em palavras dela, né? Não estão ligadas nem a partidos políticos, nem a Estado, nem a ONGs, e que é a maior distância possível de órgãos internacionais como o FMI, Banco Mundial, etc. Quer dizer, então, fecha aspas, ela fala isso em alguns dos seus textos, e isso tem me encantado bastante, e acho que pode colaborar, pode não, com certeza ela colabora demais para a gente pensar nessa questão de gênero aqui. Vou preparar depois uma aula só sobre a Oscuriel, né? Não está nesse curso, esse curso está finalizando, mas para o próximo curso a gente pegar as teses dela para a gente poder trabalhar aqui. Hoje eu vou utilizar algumas delas, na verdade vão estar perpassadas pela minha análise da Maria Lugones muito do que eu aprendi com essa linda mulher negra que eu acabei de vos apresentar. Bom, então vamos aqui, e aí a gente, já um ponto que ela está trazendo, depois é só esse, depois eu já vou diretamente para a questão da Lugones, que o Oscuriel diz, uma proposta decolonial não pode reivindicar as categorias modernas colonialistas. Precisamos nos afirmar enquanto negros, mulheres, LGBTs, etc., como estratégia de luta. Nosso objetivo político decolonial é acabar com as opressões, racismo, patriarcado, branco, capitalismo, heterossexismo, estadulatria, etc. Estadulatria, na verdade, foi o que eu coloquei, mas pelo crítico que ela faz às instituições, dá para a gente poder utilizar esse conceito sem problema. Mas já ressalvando aqui, na verdade, tem que tirar, mas na revisão passou. E desejamos um mundo que não seja necessário ter que afirmar, ter que nos afirmar enquanto negros, etc. Então, o que ela está trazendo aqui nessa reflexão, que eu quero dar um pontapé para a gente poder discutir logo, e esse debate está inclusive com as feministas pós-estruturalistas, que é o que ela está fazendo, Judith Butler e companhia. O que o Curel está colocando aqui? Primeiro que não há um essencialismo, ou seja, só porque eu sou negro eu sou antirracista, ela nega isso por completo. Não, não é isso. Você tem que se reconhecer quanto negro, atuar quanto negro, se reconhecer politicamente quanto negro. Isso serve para todas as outras identidades, quanto negro, quanto mulher, quanto lésbico, quanto trans, e por aí vai. Falar em trans, lembrando da live maravilhosa que o Celo e o Bruno nos ensinaram muito com a ajuda do Caio na última aula. Quem quiser aprofundar um pouco sobre questões trans, está na live aí que está posta no nosso site, no nosso canal do YouTube. Mas então ela fala assim, então esses conceitos, todos esses conceitos, a própria criação de homem e mulher, a dicotomia entre homem e mulher, é uma criação moderna. É uma criação colonialista. A criação... Ah, tem um slide que só sobre isso, deixa eu ver se está aqui, que já fica mais fácil para vocês acompanharem. Tá, então não vou falar disso agora não, daqui a pouco eu falo. Mas o que... Vou aprofundar isso agora porque fica congelado, fica mais fácil, fica mais didático para vocês entenderem. Mas assim, o ponto é, do ponto de vista decolonial, nós devemos lutar contra essas identidades modernas colonialistas. As identidades criadas para justamente estabelecer o poder do homem branco, heterossexual, capitalista, europeu, que vai se estabelecer em toda a América Latina, evidentemente, parte da África, na própria Europa, e grande parte do mundo inteiro. Então esse é... Ou seja, quando você cria a ideia de lésbica, ou vamos falar do termo de mulher, quando você cria a ideia de mulher, quando você criou o conceito de mulher, que é esse criado pelo Estado moderno, segundo a Oscurel e também segundo a Lugones, aí já estou casando as duas, quando você faz isso, ao mesmo tempo você dá uma subordinação para essa mulher, essa mulher que não tem direitos, essa mulher, estou falando da mulher branca, a priori mulher branca, daqui a pouco a gente pode falar da mulher negra, a mulher branca que não tem direitos, que está subordinada ao homem na Europa, em todos os lugares, e portanto não pode alcançar poder político e por aí vai, tem que ficar em casa como mantenedora da casa, enquanto o homem é o homem que vai fazer o domínio, o domínio do resto do mundo, que vai trabalhar fora, trabalhar fora, não que não esteja trabalhando dentro de casa. Bom, então essa é uma criação moderna, segundo essas duas autoras, essa criação moderna tem por objetivo uma opressão. E a gente viu lá na live, no texto do Ramon Grossfogel, que ele coloca como ponto de partida esse processo, como ponto de partida não, mas como parte desse processo da constituição desse patriarcado branco, a queima das mulheres acusadas de bruxaria na Europa lá no século XVI. Então, esse foi um momento que você não só subordinava as mulheres, como você acabava com o poder que elas tinham de poderes mais diversos, matriarcais, inclusive, nas comunas europeias. Bom, trazendo isso para as Américas e para a África, vai ocorrer um aprofundamento desse processo. E aí, a grande dúvida que a Oshkorel coloca para a gente é o seguinte, a dúvida é, as mulheres negras e indígenas eram tratadas como mulheres? É a dúvida. Veja, se for tratada como mulheres já estavam no ponto de subordinação. O problema é que nem como mulheres elas foram tratadas, elas não foram tratadas como bicho, como animal. Como a gente já falou aqui em diversos outros momentos. Bom, então, mas isso a gente vai aprofundar mais um pouquinho em outros lados que já têm preparado sobre isso. Só para a gente que queria marcar isso aqui inicialmente, ou seja, que essas identidades elas são criadas. E quando a Oshkorel está falando aqui, de que uma proposta decolonial tem que reivindicar, quer dizer, não pode reivindicar categorias modernas, ela está propondo um combate direto e aí um combate direto já dentro da ideia de colonialidade do saber. Colonialidade do saber é essa, quando a gente assimila os conceitos do dominador como nossos. E a gente acaba reproduzindo esses conceitos. Então, veja, essa crítica que a Oshkorel e que a Lugones fazem são bastante pertinentes e acho que nos ajudam muito a pensar. Claro, não são só delas duas isso já é o que caracteriza a ideia de crítica, a perspectiva decolonial, ou seja, contra a colonialidade do poder e todas as outras colonialidades. Vou colocar mais um pouquinho para a gente ver. Então, quando ela diz assim, o que ela diz? Quando a gente vai se afirmar enquanto negro, quando a gente vai se afirmar enquanto negro, enquanto trans, enquanto gay, enquanto mulher, enquanto, enfim, essas várias categorias modernas, a gente precisa se afirmar como uma estratégia de luta política. Mas esse não é o nosso objetivo final. Não pode ser o nosso objetivo final. O objetivo final é acabar com todo tipo de opressão ou com todas essas opressões, inclusive acabar com esses conceitos modernos que foram criados para nos caracterizar que nós, a princípio de negros, somos o diferente, o outro. Não somos parte da sociedade dominadora, que, no caso, é a branca, europeia. Então, é nesses termos que ela coloca nesse ponto. Só para ler aqui o terceiro pontinho aqui, nosso objetivo político decolonial é acabar com as opressões, racismo, patriarcado branco, capitalismo, etc. É um mundo que não seja necessário ter que nos afirmar enquanto negros, etc. Não sei se isso ficou transparente para a gente poder entender. Isso ficou nítido, ficou bem perceptível, porque acho que esse é um ponto importante dessa crítica que a gente vai utilizar aqui ao longo dessa apresentação. Bom, aí tem a ideia da colonidade do poder. Vou falar bem rapidamente. tem por objetivo situar a modernidade, e isso a gente já falou em vários outros slides, vários outros termos. A ideia central da ideia de colonialidade do poder, falei isso várias vezes, mas vou repetir aqui. Veja, o colonialismo e a modernidade inauguram uma nova era que é atravessada centralmente pela ideia de raça e pelo racismo. Ponto. É isso. além da ideia, e agora para incluir a Lugones, além da ideia de raça e racismo, foi criada o próprio conceito de mulher. Também. E aí significa colonidade de gênero. Então, você tem o racismo, você tem um patriarcado, que eu faço questão de chamar de branco, depois vou explicar por quê. E você tem outras formas, tem o capitalismo, evidentemente, é o processo econômico de produção de mercadoria, que ocorre simultaneamente a esses processos todos, tipo de opressão. Enfim, tem vários outros. Tem a qualidade do saber, que é a construção. Tudo que é produzido pela Europa, tudo que é produzido pela Europa, pelos seus intelectuais proprietários, é o que vale. E tudo que é produzido por negros, por indígenas e por pessoas subalternizadas, não vale, não serve, não é ciência. Por isso que nós trabalhamos em outros vídeos com a ideia de epistemicídio, trabalhamos com conceitos de historicídio. Isso significa, no seu conjunto, a ideia de colonialidade do saber. Além da colonialidade do saber, existe o que se chama de colonialidade do ser, que foi a dúvida estabelecida se negros indígenas eram humanos ou não. Isso também a gente já debateu, só para marcar aqui para a gente poder entender. Então, há uma subordinação de negros indígenas nessas sociedades dominadas por esse, vamos chamar assim, desse patriarcado branco e desse capitalismo, desse estado de latria e por aí vai. Deixa eu ver se a gente deixou... Eu coloquei aqui, então, o Grossfogel, que a gente já tem uma live, quem quiser depois pode assistir a live inteira sobre um dos textos dele, fala o seguinte, o assunto importante a reter aqui é que a modernidade não existe sem a colonialidade. Elas são duas caras da mesma moeda e o racismo organiza a partir de dentro todas as relações sociais e hierárquicas de dominação da modernidade. Espero que isso esteja ficado de fácil entendimento para a gente poder... Então, essa é a ideia de colonialidade do poder. Bom, dito isso, vou ampliar aqui mais um pouquinho até que a gente vai chegar à colonialidade de gênero. Então, o conceito de colonialidade do poder explica e analisa o padrão de poder global, capitalista e eurocêntrico imposto pela colonialização. Cruzando as duas linhas de raciocínio, Lugones chega ao que ela denomina de sistema moderno colonial de gênero. Então, vamos lá, se a gente puder entender. Então, a Lugones entende e compreende a ideia de colonialidade do poder vai fazer uma crítica pontual quiana que a gente ouviu daqui a pouco. Todavia, ela inclui nesse esquema geral de colonialidade do poder a perspectiva de um sistema moderno colonial de gênero. Então, acho que isso é o que marca o seu texto que a gente já pode entender como um texto clássico aí na filosofia, nas ciências sociais e por aí vai. Bom, deixa eu ver mais um pouquinho. E aí tem... Ah, tá. Aquilo que eu queria falar com vocês naquela hora que eu adiantei um pouquinho. Então, as categorias modernas, coloniais, tem parte do princípio do binarismo, mulher-homem, que foi criada, da ideia de identidade, índio, branco, negro, africano e por aí vai. Lésbica, gay, trans e por aí vai. Descapacitado. Então, assim, todas essas são categorias modernas criadas. E, assim, foi o sistema patriarcal que inventou o conceito de mulher. E a lógica binária do sexo é um produto das opressões. Só para a gente poder marcar isso aqui enquanto algo para a gente poder pensar. Porque hoje a gente vive nesse mundo que está tão comum a homem e mulher como se fosse a questão biológica meramente marcar-se isso. Quando, na verdade, a ideia de homem e mulher ou de intersexo, seja o que for, é um construto social. Isso, não adianta não. Essa é a principal tese dela para a gente poder debater. Então, a própria ideia de mulher foi criada e aí ela vai utilizar daqui a pouco duas autoras que vai ajudar bastante nessa questão que ela vai trazer. Outro slide para a gente ver. é, investigo, ela abre o texto do Leandro, investigo a interseccionalidade entre raça, classe, gêmeos e sexualidade a fim de entender a preocupante indiferença dos homens diante das violências que sistematicamente as mulheres de cor sofrem. Aqui ela utiliza mulheres de cor porque ela está nos Estados Unidos. Então, é muito comum homens de cor, mulheres de cor que se falam lá. Aqui a gente chamaria de negros e negras. Bom, vítimas da colonidade do poder, da colonidade de gênero, mulheres que criam análises críticas do feminismo hegemônico, principalmente por ele ignorar a interseccionalidade das relações de classe, raça, sexualidade e gênero. Então, aqui já tem dois pontos fundamentais que ela está trazendo. Uma é essa ideia de crítica dessas mulheres negras que ela está chamando de feminismo hegemônico, que a Oscuriel vai chamar de feminismo hegemônico branco, que não tratou da ideia de interseccionalidade. Então, para ela, pouco fazia sentido para esse movimento. A ideia de uma luta, porque, na verdade, o que elas dizem é que era uma luta de mulheres brancas, burguesas, que queriam espaço no poder político e por aí vai, econômico, etc., dentro da própria Europa e fora dela também. E muitos movimentos feministas fora da Europa acabaram incorporando também isso, mas sem tratar da ideia de raça e de racismo, por exemplo, ou de classe social, por exemplo. Aí, o que a Osh diz, eu acho muito bonito ela falar assim, ela mesmo dando exemplo dela mesma. Eu, mulher negra, professora universitária, não estou, não posso ser considerada como uma igual a uma mulher negra que está vendendo doce na esquina da República Dominicana. É óbvio isso. Muita gente não consegue compreender, mas é, vai me ouvir. Tem uma diferença fundamental aí. Embora ambas sejam negras, uma tem estar em uma posição social que consegue ter um poder econômico, de vida, etc, etc, enquanto a outra tem muito mais dificuldade. Elas não estão no mesmo patamar. E, por exemplo, a gente pode fazer várias outras assertivas dessas. Além do mais, a mulher branca, o conselho de mulher branca, na verdade, a ideia de conselho de mulher nasceu para a mulher branca, isso que elas também falam. Não nasceu pensando na mulher negra. Então, a mulher branca não está no mesmo patamar da mulher negra. Por isso que eu trouxe alguns dados para mostrar para vocês aqui hoje, mais à frente. Então, há feminismos, há lutas diferentes com objetivos distintos, embora ambos sejam mulheres. Tal como os homens brancos, os homens negros não estão no mesmo patamar dos homens brancos, por razões óbvias. E aí, por isso, reforçando, de novo, a colonialidade. Porque a ideia de raça raça perpassa tudo isso. Raça perpassa tudo isso. E estabelece o ser, que é o branco, o corpo branco, e o não ser, que é o corpo não branco. Tal como já Maldonado Torres, Santiago Gomes, utilizando a influência de Fanon, já falaram, o próprio Grosfogo já falou isso algumas vezes. Bom, então, deixa eu ver, isso aqui, acho que eu já ampliei para a gente. já, já ampliei, deixa eu avançar para outro. Então, quais são os objetivos do artigo da Lugones? Então, primeiro, caracterizar a interseção entre raça, gênero, classe e sexualidade, a partir de uma crítica ao modelo colonizador e mostrar que aquilo que se entende por sexo biológico é socialmente construído, não é um dado por si só, necessário. A gente vai debater isso. E problematizar a indiferença de homens negros com relação à colonidade de gênero sofrida por mulheres negras. Esse ponto aqui, o último, que eu acho que é um pouquinho mais polêmico e a gente vai debatê-lo aí no final. metodologia, deixa eu botar aqui a metodologia nela, para enxergar, a metodologia do texto dela, para enxergar mais profundamente as violências sofridas por essas mulheres, a autora se baseia e cruza dois eixos, o estudo sobre interseccionalidade e o conceito de colonialidade do poder. Ela se baseia em dois estudos de feministas estadunidenses sobre gênero, raça e colonização que demonstram a exclusão histórica e teórico-prática das mulheres não-brancas. Então, na verdade, isso aí foi a metodologia que ela usou. E agora aqui vou apresentar para vocês a crítica que ela faz ao conceito de colonialidade do poder do Quirrano. Leiamos aí. Para Lugones, o conceito de colonialidade do poder de Aníbal Quirrano é limitado para entender a questão do gênero, pois o autor adota uma compreensão patriarcal e heterossexual do termo que abrange apenas o sexo, seus recursos e produtos. Então, aqui, ela já está fazendo uma crítica ao Quirrano, não o conceito em si, mas a própria ideia, não o conceito em si de colonialidade do poder, porque ela se apropria dele para poder ampliar seus horizontes, mas da forma como o Quirrano trata da questão de gênero nesse conceito. Tá bom? E aí, já ampliando aqui a crítica, então, ela diz, não encontrei uma elaboração sobre gênero como conceito ou como fenômeno nas leituras que fiz de Quirrano. Parece-me que em seu trabalho ele assume que as diferenças de gênero são formadas nas disputas pelo controle do sexo, seus recursos e produtos. As diferenças se configurariam de acordo com a maneira como esse controle está organizado. Quirrano entende o sexo como atributos biológicos que podem ser elaborados como categorias sociais. Diferente do sexo, o fenótipo não possui atributos biológicos de diferenciação. De um lado, a cor da pele, a forma e a cor do cabelo dos olhos, a forma e o tamanho do nariz, etc. Não tem nenhum impacto na estrutura biológica da pessoa. Mas para Quirrano, o sexo parece ser inquestionavelmente biológico. Então, aqui, está essa profunda crítica que a Lugoni está fazendo à perspectiva do Quirrano, que entende que o sexo, você vai demonstrar que a mulher ou o que é homem. O que essas autoras estão querendo dizer é que esse conceito de mulher e de homem é socialmente construído. Inclusive, a hoje de Curiel vai defender que a existência de homens feministas, aí ela brinca, eu falo, homens feministas, sim, porque é possível que homens, são poucos que ela diz, pouquíssimos, mas é possível que existam homens feministas. E por aí vai. Porque a própria ideia de homem, de mulher, de macho, de fêmea, ela é construída socialmente. E que isso tem muito a ver com a própria, segundo, a partir dessa perspectiva decolonial com a própria escolha das pessoas. Isso não pode ser uma imposição, que na verdade ocorreu uma tentativa de imposição do Estado moderno, por esse Estado europeu que dominou as Américas, dominou o mundo todo, de uma binaridade, homem ou mulher, não tem mais nada além disso, acabou. Eu vou mostrar para vocês aqui uma pesquisa que elas apresentam sobre a intersexualidade, muitíssimo interessante. Deixa eu avançar então. E aí a autora separa a organização de Quihana em relação à gênero em quatro partes. O comportamento sexual considerado ideal, e aí está pensando na família burguesa, em todo o mundo o colonial foi fundado sobre uma classificação racial. Os homens brancos tinham livre acesso sexual às mulheres negras, índias, de todo o mundo colonizado. Na Europa, a prostituição foi contrapartida ao padrão burguês de família. Em todo o mundo colonializado, eurocêntrico, a unidade familiar burguesa imposta pelo colonizador foi responsável por desfazer laços familiares entre pais e filhos das raças não brancas. A hipocrisia proveniente dos valores formais da família burguesa integra, portanto, a colonialidade do poder. Então, veja, nesses termos de resgato aqui, a hipocrisia, acho que a última frase é o que resume tudo o que foi dito acima, a hipocrisia proveniente dos valores formais da família burguesa, integra, portanto, a colonidade do poder. Quer dizer, esses são os termos, quer dizer, essa construção. E ocorreu, no fundo, uma imposição de um modelo familiar europeu, europeu do patriarcado, não europeu original, inclusive, isso foi construído também durante esse período histórico da modernidade, junto com o colonialismo. Então, esse padrão de família monoparental, enfim, foi imposto também sobre todos os colonizados no segundo momento. Você tem que seguir esse modelo. Isso significa uma colonialidade do ser, do saber, uma imposição da colonialidade do poder que faz com que você rompa com os laços, aqui, laços das diversas sociedades indígenas que aqui habitavam, das diversas sociedades africanas, isso vai impor um modelo de família, isso vai impor um modelo de organização societal, isso vai impor um modelo de propriedade privada, isso vai impor um modelo de gênero, isso vai impor um modelo de masculinidade, por aí vai. Então, essa é a imposição que é a moderna colonialista que as perspectivas decoloniais estão em oposição. Bom, vamos ver aqui mais um ponto. E aí, agora, falando um pouco das fontes da Lugones, ela usa duas fontes principais para discutir a intersexualidade, que é a Julie Greenberg e Gunn Allen. Greenberg diz que as instituições legais têm o poder de designar a cada indivíduo uma categoria sexual ou racial em particular. É isso mais ou menos que a gente está pensando. E assume-se que o sexo é binário, olha só, assume-se que o sexo é binário e facilmente determinável através de uma análise de fatores biológicos, ainda que estudos médicos e antropológicos sustentem o contrário. A sociedade é adepta de um paradigma sexual binário, sem ambiguidade, no qual todos os indivíduos podem ser classificados prolixamente como masculinos ou femininos. veja, aqui está uma crítica bastante profunda a essa ideia dessa classificação binária entre homem e mulher, como eu já falei um pouquinho mais à frente, antes, falei um pouquinho antes para vocês. Então, olha só como é que isso é muito profundo, significa toda uma desconstrução daquilo que é a perspectiva de ensino moderna nos passa desde quando nós nascemos. Nós fomos colonizados, somos colonizados, e a gente aprende desta maneira. E a gente não aprende que existiam outras formas de organização societal, parental, etc., que não essa imposta pelo Estado moderno. Acho isso muito interessante. Deixa eu dar uma olhadinha, então, aqui, rapidamente, nos comentários. Deixa eu ver aqui, então, caramba, tem gente pra caramba aí, legal, sejam todos bem-vindos, se tem alguma questão aqui. Opa, geografia aí da UF presente, beleza. Opa, a Iacos, também está aí comentando, o Tchelo também, para o fazer dizer que é oprimido, procura se estabelecer à sombra do opressor, mas que nunca conseguiram ocupar seu lugar estruturalmente, talvez também case muito com o que elas defendem. Boa, Tchelo, boa, Juan, beleza, todo mundo aí. Pô, maravilha. Então, tá, vamos lá. Então, não teria uma questão, quer dizer, tem várias questões legais, vou pedir para vocês colocarem aqui no chat e depois, no final da live, qualquer ponto, a gente pode, eu resgato essas questões e a gente vai debatendo, tá? a gente tenta debater um pouquinho com vocês. Bom, voltando aqui mais um ponto, quer dizer, então, bom, isso aqui eu acho que eu já falei, né, que é muitíssimo interessante, dessa imposição no Estado moderno, e, e aí, assim, aquilo que eu já tinha antecipado para vocês um pouco atrás, né, de que o sistema binário que exclui o intersexual, né, e aí o Greenberg, a Greenberg, diz que em toda a história dos Estados Unidos, as leis do país não reconheceram a existência de pessoas intersexuais, ainda que de 1 a 4% da população mundial seja intersexual, olha, nunca se reconheceu isso, toda a história dos Estados Unidos, essa é uma população que não se encaixa prolixamente dentro de categorias sexuais, onde não há espaço para ambiguidade, que conta com alguns indicadores biológicos, tradicionalmente associados aos machos, e alguns indicadores biológicos, tradicionalmente associados com as fêmeas, Então veja, o intersexual não se enquadra nisso, perceba? E a maneira como as leis definem os termos masculino, feminino e sexo sempre terá um impacto profundo nesses indivíduos. Olha, uma imposição de lei, uma imposição estatal não reconhece os intersexuais, os intersexes, né, não reconhece. Isso vai de 1 a 4% da população mundial, veja, é muito, é uma, isso, olha, eu quero que a gente pense aqui, olha o problema psicológico que pode se apresentar para essa pessoa, ou para essas pessoas, sabe, é de uma crueldade, olha os problemas dos mais diversos, para uma, aí eu estou pensando já na, inclusive na criança mesmo, sabe, na construção dela, isso não é reconhecido em função de toda uma cultura, é estadolática, toda uma cultura igregista, né, que está posta nesses nossos estados que foram criados, como eu disse, já em um artigo, inclusive, vai ser a nossa revista, no estado que foram criados com o DNA, nosso estado latino-americano, foram criados a partir do DNA dos estados europeus, e, portanto, com esse tipo de preconceito. E aí, qual é o grande ponto que eu acho, que é uma grande, que é a grande contribuição, não só da Lugones, como de outros, desse pensamento, é que o que se entende por sexo biológico é socialmente construído, acho que isso aí, eu vou ter até necessidade maior para a gente poder marcar, é biológico, por sexo biológico, é socialmente construído, como tudo é socialmente construído, a própria categoria, como eu já falei várias vezes, com a categoria de homem e de mulher. E aí, o que elas mostram é que essa classificação binária como herança do colonialismo. É importante perceber que as pessoas intersexuais não são corrigidas ou normalizadas em todas as tradições. Então, assim, em muitas sociedades pré-modernas, os indivíduos não eram classificados de forma binária. esse tipo de classificação foi uma herança do colonialismo. Isso que a Lugone está nos apresentando. Então, isso não é uma regra social mundial. Isso é uma imposição colonialista. daqui a pouco eu vou mostrar que diversas sociedades aqui nas Américas e na África não tinham essa classificação binária. Esses estudos antropológicos foram realizados. deixa eu ler logo a eles que a gente já marca, né? E, além disso, muitas comunidades matriarcais de nativos americanos, né? A autora, o Ron Allen, afirma que muitas comunidades tribais de nativos americanos eram matriarcais. Reconheciam positivamente tanto a homossexualidade como o terceiro gênero. Entendiam o gênero em termos igualitários, não nos termos de subordinação que foram depois impostos pelo capitalismo eurocêntrico. O alcance da diferença de gênero não era baseado em fatores biológicos, né? Então, veja, na verdade, quando você cria as categorias de gênero, tem uma ideia de uma imposição e de hierarquização social. O que está no topo é o homem branco proprietário e a mulher inferior e o homem também não proprietário branco também está inferior e os homens e as mulheres negras estão mais inferiores ainda. Estão indígenas também. Estão em outro patamar, aquele patamar do não ser, que é essa crueldade. Mas o importante marcar nesse slide é que existiam diversas comunidades matriacais. Não tinha esse padrão igregista, igregista, que foi imposto, patriarcal. Inclusive, a gente vai ver alguns slides, mudou todo o paradigma. Muitas sociedades, elas falam tribos, eu não gosto de usar tribos, não. Mas eu deixei tribos porque, respeitando lá o texto dela, mas eu gosto de usar sociedade. Tribo por quê? Não vou, ideia de inferiorizar. Então, as sociedades aqui, indígenas e africanas, elas tinham, muitas delas eram matriarcais. A mulher com um papel positivo, com um papel de liderança, com um papel de chefia, com um papel de organizadora e por aí vai. enquanto tem um modelo europeu que é imposto, que é patriarcal. O Deus é homem, o dono, quer dizer, aquele que vai propalar a religião é o padre, é o pastor, é o... como é que é o nome? O papa. Então, veja, há uma turma centralização no homem. Enquanto aqui, eu vou mostrar, tenho um slide sobre isso. Enquanto aqui, nas diversas sociedades indígenas e africanas, existia uma centralização na mulher, na figura da mulher. A mãe terra, e por aí vai. Daqui a pouco tem um slide sobre isso. Muitíssimo interessante. E aí, o que que estabelece para a gente? É o homem como norma. Então, e aí, o E.U.M. entende o gênero introduzido pelo Ocidente como uma ferramenta de dominação que produz duas categorias sociais que se opõem de maneira binária e hierárquica. Mulheres são aquelas que não têm um tênis, não têm poder, não têm, não podem participar da arena pública. Nada disso pertencia às anafêmeas iorubais antes das colônias. E aí, ela pega um exemplo típico dos iorubais que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então, as mulheres estabelecendo dessa forma binária tinham, por exemplo, subordinação efetiva do papel das mulheres. E aqui, mais uma vez, a Lugones, a organização colonial moderna do gênero possui dois lados, um visível, iluminado, e o outro obscuro. E aqui, Rano tratou apenas o lado visível, segundo a Lugones, dessa imposição. O dimorfismo biológico, a heterossexualidade ou patriarcado abrange apenas o lado iluminado na imposição colonial, moderna, de gênero. E aí, depois, ela vai já aprofundando aqui. Para a autora, caracterizar esse sistema de gênero como colonial e moderno possibilita e permite entender a imposição colonial em sua profundidade, assim como seu caráter destrutivo. Além disso, abre aspas, torna visível a dissolução forçada e crucial dos vínculos de solidariedade prática entre as vítimas da dominação e exploração que constituem a colonialidade. Também quero fornecer uma forma de entender, ler e perceber nossa lealdade para com esse sistema de gênero. Precisamos nos colocar em uma posição que nos permita rechaçar esse sistema enquanto promovemos uma transformação das relações comunais. Então, assim, como que a gente vai rechaçar esse sistema? No fundo, o objetivo central é esse, como rechaçar, qual a melhor forma de rechaçar esse sistema de modo que a gente que se possa garantir emancipação e acabar com todas as opressões, que é como disse a hoje coreano, essa é a nossa grande preocupação. Nossa preocupação não é a minha firma enquanto negro, é acabar com a opressão. Acabar com a opressão, não ter que utilizar uma identidade negra para me afirmar num lugar onde eu sou oprimido, onde eu sou a priori entendido como não portador de saber, como menor, como inferiorizado. É isso que é o grande ponto e nosso grande objetivo. Bom, e aí tem um ponto da interseccionalidade, que é, por outro lado, a interseccionalidade revela aquilo que não é visível quando categorias como gênero e raça são analisadas separadamente. As categorias invisibilizam aquelas que são dominadas e vitimizadas sob a rúbrica das categorias mulher e as categorias raciais negra, hispânica, asiática, nativo-americana, ticana. As categorias invisibilizam as mulheres de cor, como ela gosta de usar. Então, essas categorias não têm para o objetivo estabelecer igualdade, muito contrária, sempre de hierarquia ou de invisibilizar os que estão subordinadamente. E é nesse caso que ela está tratando de particular aqui são das mulheres e mais particular ainda das mulheres negras. E aí ela trata de dois pontos, da imposição de raça e gênero. A perspectiva eurocêntrica moderna e capitalista impõe uma racialização geral da população mundial e um gênero para cada um de seus membros. Essa imposição atribuída pelo colonizador se dá sempre de forma binária, dicotômica, hierárquica. Sempre. Então, raça e gênero corta sempre de maneira autoritária, hierárquica, binária. É branco ou não branco? É homem e mulher. Sendo que o branco é a norma, o homem é a norma, o proprietário, capitalista, enderado, é a norma, o trabalhador, explorado, não é a norma. É sempre assim, o heterossexual é a norma, enquanto o transexual não é a norma, o homossexual não é a norma e por aí vai. São sempre essas imposições de norma e não norma. Muito binária que estabelece hierarquias, que estabelece autoridade e que estabelece por consequência opressão ou opressões para a gente poder ampliar para todas elas. Então, isso é mais um ponto que a autora traz de maneira muito astuta. Então, dessa forma, os indivíduos que não se encaixam nos termos feminino e masculino sofrem um profundo impacto com essa imposição. Tais designações mostram que o que se entende por sexo biológico é socialmente construído. Até a Primeira Guerra Mundial, a função reprodutora era da mulher. O que definiu o sexo era a presença ou a ausência de ovários. Porém, os fatores que intervêm para a definição do sexo de uma pessoa englobam uma série de outros fatores. Cromossomos, gônodas, morfologia externa, morfologia interna, padrões hormonais, fenótipo, sexo designado, além daquele que a própria pessoa designa a si mesmo. Então, isso aí... E essa pessoa designar a si mesmo, isso é muito autônomo, muito anarquista, vou fazer um termo aqui da sua autogestão, que o Tchelo tem trabalhado de maneira magistral. O Tchelo e o Bruno de maneira magistral quando estão pensando, refletindo sobre a transgeneridade em oposição à cisnormatividade, por aí vai. Então, acho que é isso. como que eu posso me afirmar? Eu sou o que eu quiser ser, não sou o que você deve me impor, o que esse Estado, o que essas instituições devem impor. Daqui a pouco a gente vai entender que essas imposições estão sempre ligadas a instituições. Esse é um aspecto que é uma contribuição anarquista para esse debate, que eu quero trazer para vocês daqui a pouco. mas, no finalzinho, deixa eu avançar um pouquinho mais. Bom, então, o modelo dominante é eleito como norma, a gente já falou um pouco, assim, tanto a categoria raça como gêneros são entendidas homogeneamente, e o modelo dominante é eleito como norma e utilizada para representar toda a categoria. Dessa maneira, a mulher seleciona como normas fêmeas burguesas, brancas, heterossexuais, homens selecionam os machos burgueses, brancos, heterossexuais, e o negro seleciona os machos, heterossexuais negros, e assim sucessivamente. O que a Lugones coloca aqui é que, nesse modelo, a mulher, deixa eu ver se trata no próximo slide, a mulher negra não está sendo representada. Isso é um da pano para a manga, dá um debate bastante interessante para a gente fazer mais à frente. Então, para Lugones, as mulheres de cor não são representadas nem na categoria mulher, nem na categoria negro. Deixa eu beber uma aguinha. E, para abranger essas mulheres, é necessário enxergar a categoria raça e gênero como dissoluvens e inseparáveis. A interseção mostra o vazio que existe no pensamento categorial e a necessidade de reconceitualização dessa lógica, que se mostra racista na medida que esconde a brutalização, o abuso, a desumanização sofrida pelas mulheres de cor. isso que eu falei já um pouquinho antes, ela entende que a mulher, que a categoria negro só representaria o homem e não representaria a mulher. Eu tenho dúvidas sobre isso. Esse talvez seja o meu único aspecto que eu quero debater com a Lugones, que eu acho que a gente precisa um pouquinho de mais dados para a gente poder debater isso, para a gente apurar um pouco esse debate. Acho que não é simples assim. dependendo de onde está se olhando e qual o papel das instituições. Por isso a gente vai, mas eu vou deixar isso para o final, falando aqui no início, antes de toda essa fala, todos os aspectos positivos que ela e a Oscurial também estão nos ensinando, para a gente poder entender quais são as teses da autora primeiro, depois a gente, se for o caso, faz um debate. deixa eu ampliar aqui esses slides, deixa eu ver que horas tem, eu passei em qual horas já. Bom, atualmente os cromossomos e a genitália são parte dessa designação, mas de tal maneira que conseguimos ver como a biologia é uma interpretação e é por ela mesma cirurgicamente construída. Ainda que o indivíduo consiga mudar cirurgicamente seu sexo e seus documentos possam ser alterados, a lei não reconhece a intersexualidade e permanece interpretando as pessoas através das pressuposições tradicionais sobre o sexo como divisão binária através de fatores biológicos. Então, é possível ainda você mudar cirurgicamente, é possível ainda você ter seus documentos alterados, mas a lei ainda não reconhece a intersexualidade. Por quê? Porque isso não está dentro de um aspecto que foi imposto por essa modernidade. Então, é necessário muita força, muito movimento para se romper com isso. Mas, até então, isso ainda não... Essas diferentes formas de vivência sexual e por aí vai, elas não são reconhecidas. Ainda é tratada dessa maneira binária. Então, essa crítica que ele está trazendo aí, que eu acho muitíssimo interessante e pertinente. E a Lugones assinara que gênero é anterior aos traços biológicos e eu preenche desse significado. Por isso, a naturalização das diferenças sexuais é também consequência do uso da modernidade na ciência que Quirrano chama de raça. Pessoas intersexuais não são corrigidas ou normalizadas em todas as tradições. Por isso, como fazemos com outras suposições, é importante se perguntar de que maneira o dimorfismo sexual serviu e serve à exploração e dominação capitalista global eurocêntrica. Veja que aqui ela já está incluindo uma crítica que eu acho também muito interessante a uma crítica ao capitalismo, à exploração, à dominação. Por isso que ser decolonial tem que ser anticapitalista. É isso que algumas pessoas talvez não tenham ainda compreendido. Praticamente todos os autores da decolonialidade fazem críticas profundas ao capitalismo. Então não adianta você ser decolonial e defender o sistema do mercado, o sistema da exploração, o sistema do dinheiro. Aí você não é decolonial, só para a gente poder marcar. E a Lugono está fazendo isso. Ela casa raça, classe, gênero, sexualidade e faz, como plano de fundo, tem essa crítica a esse capitalismo global excludente, que pode interessar não o reconhecimento do intersexo, enfim, de diversas outras formas que não essas binárias. E está engraçado que a gente começa a ler essa literatura ocidentalizada e a gente começa a perceber o quanto que os filmes de Hollywood são binários também, se a gente reparar nisso, percebe o mocinho contra o bandido, mocinho contra o bandido, tudo binário, isso é uma questão bem ocidentalizada, você não consegue pensar múltiplo, são os limites que a gente tem nesse nosso momento histórico. Bom, e aí tem mais um ponto, igualitarismo ginocêntrico ou não atribuído de gênero. E aí a Oyeronke, Oyeronke, segundo Lugones, como a imposição sexual binária pelos colonizadores transformou e modificou a estrutura da sociedade yorubá. É muito interessante, agora ela faz um estudo sobre a sociedade yorubá. Segundo Gunn Allen, o sistema de gênero para muito além do sexo subordina as fêmeas em todos os aspectos da sua vida. Muitas comunidades tribais de nativos americanos eram matriarcais, reconheciam posicionalmente tanto a homossexualidade como o terceiro gênero, estendiam o gênero em termos de igualitários e não em termos de subordinação imposta pelo capitalismo eurocêntrico. Esse exemplo da sociedade yorubá é muitíssimo interessante. E é que a imposição do sistema de Estado europeu com seu aparato jurídico e burocrático é o legado mais duradouro da dominação colonial europeia na África. Uma das primeiras criações do Estado colonial foi a categoria Mulheres. Ela reduz o papel das fêmeas e as desqualificou para qualquer posto de liderança. Para as anafêmeas, a colonização gerou uma dupla inferiorização, raça e gênero. Veja, o que essas autores estão dizendo é que uma das primeiras criações do Estado moderno foi essa categoria Mulheres, que significa ser alijada de qualquer participação política, não só enquanto um binário homem-mulher, mas foi uma subordinação mesmo, uma exploração, uma operação desses setores. Até porque nas sociedades urubais isso não era uma regra. Isso é muito legal o que elas falam, elas trazerem isso para a gente. Não era uma regra, muito ao contrário, as sociedades eram matriarcais, com um papel protagônico para essas mulheres. Bom, deixa eu ampliar aqui. Para o governo colonial, era impensável que fêmeas pudessem ser líderes populares em suas comunidades. Por isso, excluíram as mulheres de toda e qualquer estrutura estatal. A lógica difere profundamente da organização das comunidades urubais, nas quais o poder não era determinado pelo gênero. Dois processos foram cruciais para a colonização das sociedades urubais. Segundo Oye Yumi, a imposição da ideia de raça que inferiorizou os africanos à imposição do gênero que destituiu os ex-denafemas de todo e qualquer papel de liderança. E aí, sim, a gente entende por que para as sociedades, para as autoridades colonialistas, modernas, europeias, era impossível perceber ou aceitar que mulheres ocupassem cargos superiores, com razões óbvias. Primeiro que essas autoridades eram formadas pelo Estado, pelos militares e pelos igrejistas. Então, igreja, militares e governantes, burocratas, etc. Então, esse em seu colo destruiu as próprias mulheres na Europa. Primeiro, houve já a imposição do patriarcado europeu na Europa. E depois, ele traz para todas as outras sociedades que eles vieram conquistar, subordinar, oprimir, escravizar, e por aí vai. Ele impõe a mesma lógica. Não, quem te manda aqui é o homem. É isso que essa literatura, que esse pensamento, que essa colonialidade do poder impõe em todo o mundo. Então, por isso, é inadmissível ter mulheres em impostos, enfim, impostos de comando, impostos de... importantes, vamos chamar assim. A introdução do sistema de gênero ocidental foi aceita pelos anamachos, que se tornaram cúmplices dos colonizadores na inferiorização das anafêmeas. É sempre ter alguém para trair. Então, o que ele está querendo dizer é que houve essa traição. Mas eu acho que aqui a gente tem que... tem que pensar bastante que tipo de vantagem os colonizados tiveram com essa aceitação de uma imposição patriarcal na sociedade, na verdade, sendo dominadas por um estrangeiro. Claro, sempre possível que tenha, e é sempre traiduta em todos os lugares. Mas, além de ser muito lamentável, eu estava vendo até o Malcom X, assistindo, estava lendo o livro do Malcom X essa semana, na semana passada, e ele estava exatamente falando disso, um dos seus aspectos era de como que ele faz uma... não sei se eu falei isso na outra live, mas ele faz uma diferenciação entre o negro da casa grande e o negro da lavoura. E o negro da casa grande é aquele que está muito próximo do senhor, que come os restos que o senhor deixa, come, veste as roupas velhas do senhor, e que quando incendeia a casa grande, ele fala incendiou nossa casa, senhor, como podemos apagar esse incêndio? E, por outro lado, o negro da lavoura, ele está torcendo para a casa grande incendiar mesmo. Então, tem alguma medida, em diversas sociedades, tem aqueles que acabam se subordinando, aceitando colonialidade que lhe foi imposta. Bom, então, ainda assim, é importante explicar que nem os homens nem as mulheres dessas sociedades aceitaram a dominação sem existir. Isso é importantíssimo. Enquanto o desafio do feminismo no Ocidente é transceder da categoria mulher para uma humanidade assexuada, nas sociedades yorubais, o desafio é outro. Paz, yoruba, ou birim, a ideia da humanidade assexuada sempre existiu, ainda que atualmente ela esteja associada à colonidade de gênio ocidental. repassando aqui para o outro slide, então aqui, na verdade, a gente está discutindo, debatendo essas experiências nas sociedades yorubais, que recusam a lente de gênio quando fala da inferiorização das anafêmeas no processo de colonização, deixa visível o alcance dessa inferiorização. Aí, abre a aspra para o Lugones. sua análise do gênio como construção capitalista eurocêntrica e colonial é muito mais abrangente que é de Quirrano. Ela nos deixa ver a inferiorização cognitiva, política e econômica, mas também a inferiorização das anafêmeas com respeito ao controle reprodutivo. Então, ela está falando de novo da Oye Yu Mi, que está relatando o histórico das sociedades yorubais e falando quanto que essa imposição de gênio realizada pelos estados europeus foi nefasta para a sociedade. Bom, aqui, deixa eu ver que horas tem. Cinco e treze, tá, beleza, estamos dentro do tempo ainda. Então, tem o igualitarismo ginocêntrico, Lugones cita as pesquisas de Paulo Agum e Ale para mostrar a dimensão da importância espiritual da força feminina em todos os aspectos da vida indígena. Ah, isso é muito legal. Uma intersubjetividade profundamente diferente daquela imposta com a colonidade do saber. Muitas tribos indígenas acreditam que na força feminina acredito na força feminina como primeira força do universo. Segundo autor, esse pensamento autoriza todas as atividades tribais. Aqui, acho que o próximo ela tem a citação, deixa eu ver. Isso, olha só que legal. Velha mulher aranha, mulher do milho, mulher serpente, mulher pensamento são alguns dos nomes de criadoras poderosas. Para as tribos ginocêntricas, a mulher está no centro e nada é sagrado sem sua bênção, sem seu pensamento. A substituição dessa pluralidade espiritual ginocêntrica por um ser supremo masculino imposto pelo cristianismo e aí sim, acho que importante agora denominar durante a colonização foi crucial para o desmantelamento da estrutura dessas tribos e sua submissão. Era isso que eu queria chegar nesse slide de quanto as mulheres como referência e que essa imposição cristã do cristianismo do patriarcado ela desestruturou por completo e facilitou até a dominação da sociedade. Então, uma aberração, claro, sem entrar aqui nessa discussão profunda do significado da escravização. e aqui ela cita, achei bastante interessante isso também, quatro passos que foram necessários para a transformação das tribos indígenas de igualitárias e ginocêntricas a hierárquicas e patriarcais. Um, a primazia do feminino como criador é destruída e substituída por criadores masculinos. Isso que a gente está abordando aqui há algum tempo. Dois, a destruição das instituições do governo tribal e suas filosofias como aconteceu com os euroqueses e xeroquís. Três, as pessoas são expulsas de suas terras, privadas de seu sustento econômico e forçá-las a diminuir ou abandonar por completo todo empreendimento do qual depende sua subsistência, filosofia e sistema ritual. Depois de transformá-las independente das instituições brancas para sua sobrevivência, os sistemas tribais não conseguem manter o ginocentrismo. E, quatro, substituição completa da estrutura do clã, ao menos em teoria, pela família nuclear. Isso foi outra aberração. Com esse esquema, as mulheres líderes dos clãs são substituídas por oficiais machos eleitos e a rede psíquica formada e mantida pela ginocentricidade não autoritária baseada no respeito e na diversidade dos deuses e pessoas é destruída ou foi destruída. Então, aqui, tem mais um exemplo de como que é, houve uma aberração, uma substituição de todo o modelo ginocêntrico baseado nessa participação popular das mulheres nesse papel protagônico das mulheres em diversos campos por um modelo patriarcal. E esse modelo que vai, esse modelo europeu, que vai também cometer outra aberração que é da substituição do clã pela sociedade monoparental. Acabando com toda a estrutura. além daquilo que o Grosfogel falou lá no início, não bastava dominar, não bastava conquistar, você tinha que destruir toda a cultura, todo o saber, toda a produção filosófica dessas sociedades. Foi isso que foi realizado pelo colonialismo. E essas imposições binárias, hierárquicas, autoritárias, estadoláticas realizadas por eles. Então, acho que isso é algo para a gente também poder articular aqui. Então, ambas estão interessadas em investigar a colaboração entre os homens nativos das tribos colonizadas e o colonizador na submissão das mulheres de suas tribos. A indiferença dos homens nativos perante as múltiplas violências sofridas pelas mulheres colonizadas constituiu uma colaboração com o sistema colonizador. O colonizador branco construía uma força interna nas tribos à medida que cooptavam homens colonizados para ocupar papéis patriarcais. Veja, então, mais uma vez, está falando do mesmo aspecto que é dessa colaboração de parte dos dominados para com os dominadores e isso causa também problemas na manutenção e na facilidade da ampliação da possibilidade de dominação e destruição que ocorreu nesse período histórico ou que está ocorrendo até hoje. E aí, o desenvolvimento dos feminismos no século XX não entendeu ou conectou as questões de gênero, classe e acessibilidade com a raça. As feministas brancas, burguesas, preocuparam sem teorizar o sentido branco de ser mulher como se todas as mulheres fossem brancas. Somente as mulheres burguesas brancas foram consideradas mulheres no Ocidente. As fêmeas das comunidades colonizadas acabaram por ser transformadas de animais em diferentes versões de mulher. Caramba, isso é uma frase bastante forte, transformada de animais em diferentes versões de mulher, mas não jamais aquela mulher branca. Isso a gente vai ver daqui a pouco com as instituições. Então, esse desenvolvimento do feminismo no século XX não entendeu, não se conectou com a ideia de raça. Por isso que a gente falou aqui, por isso que o Escurel chama de feminismo branco, burguês, oficial, vários termos bem legais. E aí Lugones ressalta que a violação das mulheres índias e das escravizadas africanas simultaneamente com o concubinato e a imposição do entendimento heterossexual das mulheres brancas. Os trabalhos de Oe Yumi e de Allen mostram que o status das mulheres brancas não foi estendido às mulheres colonizadas, quando elas foram classificadas além de gêneros, sua classificação foi superior à das mulheres brancas. Bom, isso aí a gente já falou um pouquinho. Então, aí Lugones nos mostra que as feministas brancas não se ocuparam da luta pelo fim das opressões, daquelas que não entravam em seu círculo de alcance e seu entendimento de mulher limitava-se às mulheres brancas burguesas daquela sociedade colonizadora. É importante notar que essas mulheres não se entendiam em termos interseccionais, ideia de raça, gênero, sugestão de dominação, feminismo hegemônico entendeu como mulher apenas as mulheres brancas. Isso aí a gente já falou também. Deixa eu avançar aqui. Deixa eu avançar um pouquinho, deixa lá para a gente caminhar um pouquinho já para o final. Isso vai ficar lá no slide, depois se quiserem ver, ler slides, vocês podem ler. e a gente vai avançando para... Então, aqui, já está o ponto também da Logonis, começou com esse sistema de gênero, do lado oculto do Quirrano, também ela está tratando. e aqui ela já fechando um pouco, essas feministas, e aí estão falando das duas que ela está utilizando como fontes, na verdade, esse texto, colonialidade e gênero, dela utiliza essas duas fontes para defender suas teses, entende o gênero de forma mais ampla que Quirrano o fez. Para elas, o gênero não diz respeito apenas ao sexo, seus recursos e produtos, mas também ao trabalho simultaneamente racializado e atribuído do gênero. A gente consegue perceber a articulação de trabalho, sexo e colonialidade. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode avançar. Bom, então é isso. Eu queria chegar aqui a esse ponto da crítica da Oxi Curiel. Só vir um águem rapidinho. e aí depois caminhando para o final e a gente faz aí, abre para o debate com vocês aí já já. Bom, então a crítica de Oxi Curiel, a Oxi vem contribuindo também como eu já disse para vocês fortemente e ela, a partir do feminismo negro e autônomo, independente do partido político do Estado, capital, etc., que ela mesmo se autoproclama, ela disse que não existe mulher universal. É necessário ter um conhecimento situado, contextualizado por uma mulher professora. Aquele exemplo que eu dei para vocês, já dei lá no início. Não podemos seguir falando apenas de gênero, pois em nenhum lugar consegue dar conta de explicar todas as opressões sofridas, pois deve se levar em conta raça, classe e geopolítica. bom, então aqui a Oxi começa as suas críticas bastante profundas. Primeiro, aquilo que eu falei lá no início da live, não dá para falar duas mulheres negras, uma professora universitária e outra camelô, não são a mesma coisa. Não dá, a questão de gênero, ela não consegue explicar tudo. Então, uma luta antipatriarcal, somente antipatriarcal, ela não consegue dar conta de acabar com a questão de racismo, questão de classe, questão de diversas outras formas de opressão. Daí, a necessidade da interseccionalidade criada por essas feministas negras. Isso que não foi realizado pelas feministas brancas europeias. Então, veja como é que é. Aqui tem um deslocamento importante, uma contribuição a partir de um lugar de fala das mulheres negras, de um lugar de sofrimento, de um lugar de sofrer opressão das mais diversas, das mais diversas, de sofrer estupros, de subordinação, etc, etc, etc. Então, elas vão produzir algo assim, não basta a questão de gênero, é necessário além disso, para além disso, acabar com todo um sistema capitalista que nos subalterniza profundamente. Eu vou mostrar os gráficos para vocês sobre as mulheres negras, o quanto que elas estão no subemprego, o quanto que elas estão trabalhando como empregada doméstica e o tráfico brasileiro, vou mostrar já já para vocês isso. Então, por isso que a Oste Corel está trazendo esse aspecto. Então, veja, aqui já estabelece uma diferença muito nítida entre um tipo de feminismo, vamos dizer assim, um tipo de luta antipatriarcal da mulher negra, que é diferente do tipo de luta da mulher branca, burguesa, enfim, em seus diversos campos. e aí, o que a Oste vai dizer é o seguinte, feministas no Ocidente, ela vai chamar de feministas do Ocidente, consideram as mulheres que não são do Ocidente como vítima, como matéria-prima para seus estudos, a partir de certas interpretações que tem para colocar suas interpretações sobre a experiência das outras. Então, veja, o que a Oste rechaça prontamente, eu quero que esse feminismo branco, feminismo do Ocidente, nos veja como vítimas e nem como objeto do estudo, que, aliás, é isso que aconteceu durante longo tempo, longo tempo nessas nossas universidades. A mulher negra como objeto do estudo ou como vítima, coitadinha, estou aqui para te ajudar. Quem quer isso? É a autonomia, quer pensar, quer igualdade, quer horizontalidade, quer igualdade nessa relação e ela quer falar por ela mesma. É por isso que eu estou aqui reivindicando a Oste. para dizer essas coisas. Além disso, aquilo que eu falei lá no início também, ela vai dizer que existem homens feministas e mulheres brancas. Homens feministas e mulheres brancas podem ajudar no feminismo decolonial, que ela diz. Não há nenhum essencialismo aqui de uma negação de todos os brancos, todos os brancos são nossos inimigos, nada disso, não é longe disso. e o que a Oste diz nem todo homem não é seu inimigo. Não, homem não é inimigo, segundo ela. Inclusive, ela dá um exemplo muito interessante que ela aprendeu nos debates, no movimento feminista, no Caribe e tudo mais, no Caribe, na América do Sul, com as mulheres, ela falou assim, olha, o homem, o indígena, o indígena da nossa comunidade não é nosso inimigo. Nosso inimigo é aquele homem que tomou as nossas terras. A Oste relatando isso. O homem aqui não é nosso inimigo, o inimigo é aquele que tomou as nossas terras, que nos subordina, que quer nos escravizar. Então, a Oste, colocando esse aspecto, eu acho muitíssimo interessante a gente poder pensar e aí, em alguma medida, poder estabelecer que é um debate também com a perspectiva da Lugones. Então, deixa eu ampliar de novo aqui esse ponto. E aí, ela diz que homens, aquilo que eu falei já no início da live, que existem homens feministas e que mulheres de banco podem ajudar na feminina colonial e, para ela, o feminismo constitui-se enquanto uma proposta de transformação social. Porque, veja, o feminismo não é um para o Chico Uriel, não deve pertencer apenas às mulheres negras ou brancas, mas é um projeto de transformação social e, portanto, pode ser associado ou pode ser ampliado por homens feministas. Obviamente, esses homens têm que reconhecer o seu lugar e aí, com relação à mulher, lugar nessa sociedade patriarcal branca e europeia, o lugar de privilégio que ele possui com relação a ela. Então, ele tem que largar tal como o branco. O branco pode ser antirracista? Pode. Pode lutar com o que pode, mas ele tem que reconhecer o lugar de privilégio que a sociedade acaba impondo para ele e para todos nós. Reconhecer o lugar de privilégio? Não, estou aqui. Beleza. E agora você não vai querer falar por mim. Então, você tem que deixar que a gente fale que, assim, agora você pode falar, contribua falando, contribua refletindo, mas sente que você tem o monopólio da força. Porque, na verdade, ele quer construir uma sociedade pluriversal. Veja, e aí, aqui, acho que, acho não, com certeza, a filosofia anarquista está dizendo demais, que é dos meios que determina os fins. Se nós queremos os fins de uma sociedade pluriversal, sem opressões, nós temos que caminhar aqui agora, nesse sentido, também sem opressão, com pluriversalidade já nesse momento. com igualdade, etc. Bom, estou voltando aqui ao ponto. Tá, bom, aqui já está, quem é o especialista reconhecer seus privilégios. E aí, o Curiel faz uma profunda crítica à democracia, ela também, acho que eu gostei demais dela, ela também faz uma profunda crítica àquilo que ela chama de democracia liberal. Quer dizer, na verdade, eu chamo de plutocracia, mas ela chama de democracia liberal, mas criticando, então está bom. E é dizendo que é necessária a construção de novas formas de organização social. Uma política de transformação social não significa inclusão, nem reformas, mas acabar com as desigualdades sociais. Isso só é possível quando acabam as opressões que as produzem. Ela não disse aqui, mas com outras palavras, e aí é a contribuição que a anarquista, que a filosofia anarquista pode dar, é necessário acabar com as instituições instituições que produzem e reproduzem essas opressões racistas, machistas, patriarcais, heterossexuais e por aí vai. Não sei, é necessário acabar com as instituições, porque as pessoas ser instituições não são nada. Eu já falei isso até em outra live lá, para a gente poder pensar. Então, esse é outro aspecto que a Osh traz para a gente. E aí, ela faz aqui também, citando, as feministas brancas propunham, isso aqui é muito curioso, as feministas brancas propunham, vocês devem trabalhar e sair do mundo privado para conseguir autonomia. A divisão social que ela trabalha não tem sentido para as mulheres negras e indígenas, mas elas sempre trabalharam. A divisão de mulheres é só de uma relação social específica. E aí, o Osh Coriel, resgatando os movimentos feministas brancos e iniciais, que os movimentos feministas diziam, não, você tem que sair de casa, você tem que procurar trabalhar fora, você tem que votar, você tem que conseguir, ou seja, a divisão sexual do trabalho era um ponto fundamental, mas também tinha luta pelo voto, participação institucional, etc., participação na política, etc., mas a divisão sexual do trabalho era fundamental. E aí, e como isso chegar para as mulheres negras? O que elas estão fazendo para elas mesmas? Então, como chegar para a mulher negra? A mulher negra sempre trabalhou. O Osh Coriel está dizendo, a mulher negra sempre trabalhou. Sempre estivemos aí, trabalhando como escravizadas, sempre tivemos que trabalhar para conseguir sobreviver. A gente não trabalha, então não tem essa de... Então, por isso que ela fazia a crítica dessas feministas brancas e burguesas, porque é aquelas que ficavam sem o trabalho, sem coisa equivalente. Então, portanto, a pauta não dizia respeito para essas mulheres negras. E outro ponto que ela vai dizer aqui é que existem diferentes tipos de patriarcado. O Império Inca possui um tipo de patriarcado que a Osh vai lembrar. A partir do colonismo, existe um outro tipo de patriarcado. E aí, antes desse patriarcado branco, europeu, não existia, por exemplo, matrimônio, a monogomia, a família nuclear, etc. A Lugones também falou isso com outras palavras, mas também disse esse processo. Então, é importante entender isso. Por exemplo, o Império Inca tinha o imperador, etc. Ele tinha umas mulheres que serviam, cercado por várias mulheres, etc. Então, é um modelo de patriarcado. Aqui, na sociedade moderna, já tem outro tipo de patriarcado que vai impor todo um matrimônio, uma ideia de casamento, a ideia de monogomia e por aí vai. dessa família nuclear. Portanto, é diferente. Bom, e aí ela coloca aqui, traz a ideia do Estado Nacional como indutor do patriarcado branco. Então, isso aqui a gente já viu, inclusive, foi ele que criou a ideia de conceito, Estado Nacional, etc. E aí, ela está aqui dialogando com o movimento LGBT, nesse momento, falando que, ora, querem construir uma família, que alguns movimentos LGBTs querem construir família, matrimônio, igualitário, etc., seguindo a lógica da heterossexualidade. Quer dizer, para o movimento feminista autônomo, é muito importante estudar as práticas colonialistas e combatê-las. Ou seja, o que a Osses Curiel está dizendo aqui? Ela está dizendo assim, veja, você tem que entender do ponto de vista histórico porque esses foram institutos que nos foram impostos pela colonialidade, pelo Estado, pela opressão. Então, está falando assim que movimentos LGBTs, por exemplo, deveriam não querer constituir-se enquanto dentro do próprio Estado moderno, mas construir enquanto autonomia para quebrar esses paradigmas que nos foram impostos. Mas muitos ainda estão embebidos por essa perspectiva de relação homossexual, mas que busca ou que em alguma medida sem querer reforça o status ou conceito de categorias dessa modernidade. Então, é isso que a Osses Curiel traz aqui para a gente pensar e refletir sobre esse processo. Bom, e aí, ah tá, e agora voltando um pouco a Lugones, depois de feita essa breve discussão sobre o que a Osses, eu acho muito interessante, e aí eu deixei esse ponto assim, então, a Osses, a Osses não, a Lugones, o que eu fiz aqui agora que eu apresentei? A contribuição dela de vários aspectos, sobretudo com a relação de sexo, de gênero, tudo construído socialmente, de uma crítica profunda ao conceito do Quirano, à qualidade do poder, que não deu conta da questão de gênero, e ela colocou por quê, a partir de exemplos de duas autoras estadunidenses que vão estudar as sociedades urubais e sociedades nativas estadunidenses, para dizer-se que esse modelo patriarcal imposto pelo Estado moderno, imposto pela colonialidade, pela modernidade, ele foi, não tinha nenhum lastro nas sociedades daqui da região. então esses aspectos são muito, então a Lugones fez também uma crítica a esse feminismo, chamado feminismo branco, burguês, que ela chama de burguês, que não incorporava, que não dizia respeito às mulheres negras, achei isso muitíssimo, também interessante, e aí ambas concordam com esse aspecto, tanto a Lugones quanto a Oxcuriel, e agora, eu deixei para o final, para debater um aspecto que eu acho, que eu tenho dúvidas sobre se ele efetivamente se concretiza, isso eu quero ouvir, estabelecer aqui para o debate para vocês. Então a grande questão que a Lugones traz, e eu vou botar aqui para vocês, para ser fiel ao que ela está dizendo, depois a gente vai para o debate, a grande questão problematizadora pela autora é a indiferença dos homens negros como impulsionador, impulsionadora da investigação. A indiferença dos homens negros para com a exclusão das mulheres negras. Então eu vou ler, abre aspas aqui. A partir da problematização dessa indiferença diante das violências que o Estado, o patriarcado branco e eles mesmos, eles mesmos, ela está falando dos homens negros, perpetua o contra das mulheres de nossas comunidades em todo o mundo, chegou a esta investigação teórica. Então, no fundo, isso é que está bem no início do texto dela, eu deixei para o final, eu inverti o processo para a gente estabelecer o debate no final, mas está bem no início do texto dela, é o que ela entende como instigadora do debate, impulsionadora da sua reflexão. Então, ela está falando o seguinte, que homens negros, daqui a pouco tem um slide sobre isso, homens negros são cúmplices, cúmplices da exclusão das mulheres negras sob essa perspectiva da colonidade do poder, ou colonidade de gênero, melhor dizendo. E aí, vou seguir os slides, só porque eu não adiantar, depois eu vou repetir, caso, caso, vamos seguir os slides, já estamos acabando. Para ela, papel cumprido pelos homens negros, aí abre a asca, quero falar de uma indiferença vinda dos homens que foram e continuam sendo vítimas da dominação racial, da colonialidade do poder, homens que são inferiorizados pelo capitalismo global. Os homens negros são cúmplices ou colaboradores na efetivação da dominação violenta das mulheres de cor, são indiferentes com relação à colonialidade de gênero. Afirmação bem forte, então, aquela tradução é que os homens negros são cúmplices, é a palavra dela, ou colaboradores na efetivação da dominação violenta das mulheres de cor. Ela está se valendo nos exemplos de determinados homens que, assim, segundo os estudos das fontes que ela utilizou, acabaram aceitando ou colaborando ou empregando um poder, o poder colonialista do branco e ele mesmo sendo como se fosse o porta-voz desse modelo e subordinando as mulheres negras da sua sociedade e mulheres indígenas. Ela está falando de negros e indígenas. Então, essa fonte que ela colocou. Agora, a minha dúvida é se essa fonte é universal, mas vamos continuar aqui para o debate. daqui a pouco eu vou traçar um aspecto que é importantíssimo para a gente entender. E aí, ela continua. Por diversas vezes no texto, aqui ela se apresenta, se coloca como uma mulher de cor. Eu não sei por que isso, não sei se foi o problema da tradução ou alguma coisa, porque é... Mas vou ler aqui para vocês. Procure entender a maneira como essa indiferença é construída para, então, convertê-la em algo cujo reconhecimento seja inevitável para aqueles que se dizem envolvidos em lutas libertadoras. Essa indiferença traz soeira porque coloca barreiras intransponíveis em nossas lutas, enquanto mulheres de cor, por integridade e autodeterminação, o próprio cerne das lutas pela libertação da nossa comunidade. pela foto dela é uma mulher branca, mas ela se coloca como mulher de cor. Nesse trecho e vários outros dos seus artigos, ela se coloca como mulher de cor. Acho que isso... Enfim, tem um problema aí, eu acho. Acho que não tem problema nenhum uma mulher branca colaborar para uma luta antirracista, para uma luta que defenda as mulheres negras. Mas acho que chegar ao ponto de se colocar como mulher de cor, eu acho que nem aqui nos Estados Unidos ela seria mulher de cor. Ela é de origem latina, mas ela é totalmente branca. Então, falando em inglês, como ela foi muito cedo para os Estados Unidos, com menos de 20 anos e fez toda a carreira lá, eu não sei se ela sofreria discriminação enquanto latina. Porque, na verdade, eu fui para os Estados Unidos e fiz até... Fiz um pós-doc lá. E aí, realmente, o latino é discriminado também. Mas quando você identifica que ele é latino, se você não identifica que ele é latino, não tem... Porque, na verdade, a própria sociedade estadunidense é formada por diversos descendentes de europeus e de africanos e de latinos também do mundo inteiro que migraram para lá. Mas... E tal como a sociedade argentina de onde ela veio. Então, a sociedade argentina, aliás, foi uma das que mais exterminou todos os indígenas que viviam ali na Argentina. e praticamente o número de negros é muito menor na Argentina do que de negros no Brasil. E houve uma miscigenação muito menor. A sociedade argentina é uma sociedade majoritariamente branca. Quando a gente vai para a Argentina, você percebe. Com toda... Então, mas branca direto descendente europeu. Esse descendente europeu que foi para a Argentina foi o mesmo descendente europeu que foi para os Estados Unidos. Então, não tem muita diferença de cor da pele. eu não veria a Maria Lugones como uma mulher latina. A não ser que ela falasse espanhol. Aí sim, eu sei que ela é latina. Mas ela falando inglês passa desapercebido. Bom, de qualquer forma, ela se apresenta como tal. Tudo bem. Quer se apresentar como negro, quer reforçar a luta negra, interessante. Mas acho que é importante respeitar, eu acho, determinadas coisas. Você pode ser uma branca e ajudar na luta negra. Outra coisa é ser uma branca e se apresentar como negra para ajudar. Aí não sei. É dúvida mesmo. É só reflexão sobre esse processo. Veja, não estou dizendo que não é possível uma branca ajudar na luta negra. Muito contrário. Acho importante que se faça. Mas tem que se reconhecer contra o tal, eu acho. Bom, e aí, o que eu quero a partir dessas reflexões? Que a... E aqui eu acho que é a cereja do bolo da nossa discussão. que agora a gente está aqui, até agora a gente está no plano da teoria, no plano da filosofia, no plano das discussões. Eu quero... Então, eu trouxe aqui alguns dados para vocês que na verdade eu quero agradecer muitíssimo aí a Isadora que pesquisou esses dados para mim. O Tchelo também ajudou com alguma outra coisa, mas a Isadora basicamente pesquisou esses dados de maneira bem rápida e a gente trazer aqui para a gente poder pensar um pouco sobre isso. porque, veja, o primeiro ponto que eu quero marcar com vocês aqui, o que a literatura decolonial nos ensina? Bom, primeiro, ela reconhece o racismo como atravessador e fundacional da sociedade moderna, do colonialismo, da colonialidade. Tudo bem, isso é um ponto. Se ele está dizendo isso, o segundo aspecto é esse racismo ele é imposto e isso é quase como um consenso em que estuda racismo profundamente. É imposto pelas instituições. Está certo? Aliás, o Grosfogo gosta de falar isso mil vezes. O Grosfogo, o próprio Quirrano, o Maldonado, todos, tudo isso fala. É imposto pelas instituições. Então, assim, é isso que eu quero marcar com vocês aqui. O racismo não é uma coisa da cabeça. Tem uma... Todo racismo é institucional. Eu falo isso em todas as lives, nunca vou me cansar de dizer, porque isso dá materialidade para a gente poder pensar e articular isso. Bom, se a gente entende essa premissa que o racismo ele é todo, sempre é institucional, por quê? Porque os negros ocupam os piores empregos, ocupam os subempregos, porque os negros não conseguem chegar aos cargos superiores de direção, porque os negros, enfim, negros e negras, estou falando de ambos, quando estou falando de negros aqui, agora estou ampliando negras e negros, e negras, podemos ampliar também. Então, sim, é institucional. tem um Estado, tem políticas estatais para isso, tem políticas capitalistas, tem políticas igrejistas, tem políticas militaristas, tem políticas das diversas instituições. Então, quem vai impor o tipo de racismo vai ser quem domina essas instituições. E a minha hipótese, é o que eu quero mostrar para vocês aqui, que a priori os negros, os homens negros, que a Lugones acusou de ser cúmplice da exclusão das mulheres negras, os homens negros não ocupam poder suficiente na sociedade para impor uma dominação sobre as mulheres negras, ou uma exclusão das mulheres negras. O pior, para ser cúmplice da dominação branca sobre as mulheres negras. Posso até errar, estou aqui amplindo o debate para a gente poder pensar. É por isso que eu chamo de patriarcado branco. Mas eu não posso ficar falando só filosoficamente, eu tenho que mostrar dados. E aí estou trazendo dados da nossa sociedade para saber se essas reflexões que a Lugones traz e se essas questões que ela afirma, se elas se confirmam. Obviamente, a gente pode pensar existe sim, pode existir um negro que oprimo uma mulher. Pode existir, não existe, né? Um negro que oprimo uma mulher negra? Sim. Infelizmente, muito infelizmente. Agora, essa é a regra? Eu não sei. Temos que pensar. E quais são as instituições que isso ocorre? Bom, e aí por isso eu trouxe aqui os dados. E aí eu quero ampliar e ver com vocês. Bom, então aqui nós temos aqui, primeiro, a taxa de frequência escolar líquida ajustada do ensino médio. Esse é um dado de 2016 do IBGE. E aqui a gente tem, está dividido por sexo, cor ou raça, né? E aí homens brancos, primeiro assim, nesse aspecto as mulheres, as mulheres de modo geral, elas têm maior frequência escolar líquida ajustada no ensino médio do que os homens. Então aqui a campeã são as mulheres brancas, 80%, seguida, no caso que seriam os brancos ser primeiro, 80% para as mulheres brancas, depois 71% para os homens brancos, aí depois, em terceiro lugar, as mulheres negras ou pardas, e por último os homens negros. Então assim, a gente for analisar isso aí, aí tem várias informações para a gente aí. As pessoas no Brasil que estão terminando o ensino médio. Então primeiro, as mulheres acabam se formando mais no ensino médio do que os homens de modo geral e dentre as mulheres as brancas se formam mais do que as negras e dentre os homens os brancos se formam mais do que os negros. Isso por razões muito óbvias, quer dizer, muito óbvias não, a gente pode extrair algumas questões daí. Eu falo um pouco da minha vida pessoal. Por um acaso, hoje eu sou professor universitário, mas eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Só para a gente poder entender, o homem negro me parece que começa a trabalhar muito cedo me corrigir se eu estiver errado. Não é uma hipótese, aí eu precisaria de outros dados para confirmar isso. Mas a princípio, o homem negro começa a trabalhar muito cedo. Até por essa imposição patriarcal, o homem tem que ir para a rua, tem que trabalhar, tem que conseguir dinheiro, etc, 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 etc. E eu escutei dos meus pais e por aí vai, meus pais escutaram dos seus pais e por aí vai. Aquela imposição, o negro tem que trabalhar, não pode ser vagabundo, etc, etc. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, trabalho informal, entregava pão, etc. Depois eu tive carteira, minha carteira está assinada com 15 anos de idade, quando eu trabalhei com um office boy. Então eu tive que estudar à noite para poder trabalhar e estudar. Bom, enfim, isso para mim me dá muita... Então, essa minha politização começa muito cedo. E, engraçado, não sou eu, muitos dos meus colegas trabalhavam com 15, 16 anos de idade. Muitos dos meus colegas lá de Irajá trabalhavam já nesse momento. E, engraçado, eu fiquei desempregado com 16 para 17 anos. Com 16 para 17 anos, um homem negro já estava desempregado. Foi no período do Plano Collor, então, Plano Collor, eu como office boy, Plano Collor fez uma estruturação neoliberal no país e acabou... Enfim, confiscou dinheiro, enfim, começou a implementação das políticas neoliberais. Então, a empresa na qual eu trabalhava mandou metade dos seus trabalhadores embora. E eu fui nessa leva. O curioso foi que eu tinha convidado, eu comecei a trabalhar primeiro com um colega, depois eu chamei o colega para trabalhar um colega branco, muito meu amigo. Eu gosto demais dele, gostava demais dele. E aí, eu fui mandado embora e ele ficou. eu falei, não entendi bem aqui, naquele momento eu não tinha entendido, não tinha entendido de racismo, o que que era. Mas tudo bem, está me pós-não-tecido, mas é a hipótese. Fui demitido com 16 anos, 16 para 17 anos. Foi até bom que depois eu fiz o meu terceiro ano de manhã, para eu passar na época que era vestibular, hoje é a EME, na época vestibular para poder estudar. Então, veja, o que eu estou querendo dizer é assim, esses dados que a gente acabou de ver aqui, a priori, pode, a priori, é uma hipótese, que os negros, homens negros, podem estudar menos porque eles são jogados mais cedo para o mercado do trabalho, por necessidades das famílias negras que precisam de dinheiro e o homem não pode se dar o luxo de estudar o homem negro. Tudo bem? Isso é um dado. obviamente que as mulheres negras também, a gente for olhar aqui, vou voltar até o gráfico para a gente ver, os homens negros saem, é o que se formam menos e quem se forma depois, em segundo lugar, menos, são as mulheres negras. Então, veja, tem um corte aqui racial, tem um corte racial, a mulher negra também tem que ir cedo para o trabalho. Percebam? Ou seja, se a gente for olhar por raça só, os negros se formam menos porque, a princípio, pelas ações de classe econômicas, eles têm que entrar no mercado e trabalhar mais cedo que os brancos. Essa seria a minha hipótese geral, eu não sei se você concorda ou não, mas é algo para a gente pensar. Então, de um modo geral, os brancos estudam mais tempo e os negros menos tempo dentro da raça e dentro de gênero é, por sexo, as mulheres estudam mais do que os homens. Bom, esse é um detalhe, quero pegar outro aqui só para a gente poder entender. O segundo gráfico, população de 25 anos mais com ensino superior completo, também por sexo e raça. E cor, né? Então, veja aqui, quem mais estuda, quem tem mais ensino superior completo são as mulheres brancas. Você tem aqui 23,5%. Em segundo lugar estão os homens brancos com 20,7%. Em último lugar estão os homens negros e em penúltimo lugar as mulheres negras. Veja, agora vamos olhar só a questão de sexo, só de mulheres. As mulheres brancas têm 23,5% com ensino superior completo, 23%. é mais que o dobro das mulheres negras. Mais que o dobro. Tá? Mais que o dobro. Então, assim, há uma diferença de raça muito forte aqui. Agora vamos olhar dos homens. Os homens brancos têm 20%, 20,7% é, é, tem o ensino superior completo. Enquanto os homens negros têm 7%. É quase o triplo. É a pior relação. Os homens negros estão em pior situação, em pior situação, obviamente, que os homens brancos, mas muito pior, três vezes menos pior. Agora, vejam aqui em relação do homem negro com a mulher branca. É piorada ainda a situação dele. E a mulher negra também é piorada com relação aos dois. Percebe? Então, nesse quadro aqui, o homem preto é o pior de todos. Tem menos, é o que menos se forma na universidade. Tá? Só para a gente poder entender. Então, aqui, mais uma vez, a gente veja, tem dois gráficos de estudo. Então, nos dois, os negros estão em situação pior do que a dos brancos e, dentre os quatro, vamos dizer assim, o pior de todos é do homem negro, que ocupa ali os piores estados, tem menos estudos, talvez porque ele tem que trabalhar muito cedo. Bom, eu tenho a minha própria experiência sobre esse processo. Bom, vamos ver aqui o outro gráfico. Esse aqui é fundamental para a gente poder, de repente, desmistificar algumas crenças aqui. E aqui, talvez a gente possa ratificar o que eu tenho chamado de patriarcado branco. Bom, vamos ler primeiro o gráfico. Distribuição percentual nos cargos de direção das pessoas com idade de 25 anos ou mais por gênero e cor no Brasil. esse aqui é o gráfico de 2012, tá? Talvez hoje tenha piorado ou não, mas, enfim, é o único que a gente teve acesso. Veja, o azulzinho aqui é um homem branco. Cargos de direção, tá certo? Então, 42% dos homens brancos, todos os cargos de direção estão na mão, 42% deles estão na mão de homens brancos. em segundo lugar está quem? As mulheres brancas, que é esse quadrinho rosa aqui. Se juntarmos homens brancos e mulheres brancas dá 60, 65, 67, 68.1. Quase 70%, quase 70% de todos, eu tenho que falar isso olhando para vocês, quase 70% de todos os cargos de direção no Brasil pesquisados estão nas mãos de brancos, 70%. Veja a disparidade. E a maioria da população brasileira é de negros. Entendeu? Se você botar proporcionalmente vai piorar a relação. Se botar proporcionalmente vai piorar. enquanto a maioria da população é de negros são os brancos que ocupam os cargos de direção. Mas isso é muito nítido. São os brancos que moram aqui no Rio de Janeiro, para você que está assistindo de fora, mas aqui no Rio de Janeiro os bairros de Nobres, Lebron, Barra da Tijuca, Ipanema, são habitados majoritariamente por brancos. Os negros estão lá e as negras estão lá como empregados, como porteiros e como empregados domésticos. Simples isso. Simples. Essa pesquisa apenas ratifica aquilo que a gente vê visualmente. Então, veja, o que eu quero marcar de novo aqui com vocês. As mulheres brancas, de novo, elas estão em patamar superior ao de homens negros. Então, veja que o corte racial é muito maior do que o corte patriarcal. e, obviamente, já nesse caso aqui, as mulheres negras estão no pior patamar dos quatro. Embora, veja, como é que é a exclusão, como é que é o preconceito? A gente acabou de ver que as mulheres negras têm um grau de educação maior maior do que o de homens negros. A gente viu também que as mulheres brancas têm um grau de educação maior do que o de homens brancos. Aí tem um componente patriarcal, sim. Tá? Sim. Então, mesmo assim, essas mulheres estão subordinadas aos homens equiparadas dentro da cor, da pele, dentro da etnia. Todavia, se você olhar agora só a porraça, aí é um absurdo completo. Então, assim, se a gente ver o maior marcador aqui que esse gráfico está dizendo para a gente é o racial. E o segundo marcador é o de gênero, é o de patracado, vamos chamar assim. Não sei se vocês concordam com isso, mas é algo que a gente pode colocar aí para o debate. Vamos ver aqui outro gráfico de rendimento médio mensal no trabalho principal da população ocupada de 16 anos ou mais de idade por sexo e raça, cor. Então, veja, aqui, o azulzinho que está lá em cima é do homem branco. Então, o homem branco é o que tem o rendimento médio mensal maior e bem maior do que os outros. O segundo é de quem? Da mulher branca. Então, da mulher branca é o segundo maior. E o terceiro é do homem negro. E o quarto e o último é o da mulher negra. Veja, qual é o sinal que a gente está mostrando aqui que existe? É minha hipótese de trabalho de pesquisa. Qual é o sinal que a gente consegue ver aqui? existe, sim, primeiro corte raça, mas esse corte de raça não serve com relação ao homem negro, do homem negro com relação à mulher branca. Não serve. Porque até agora a gente viu todos os gráficos não, desculpa, peraí. O corte de raça corta tudo, O raça corta tudo, mas o corte patriarcal não serve do homem negro com relação à mulher branca. Porque a mulher branca está em todos os estratos superiores ao do homem negro. Todos. Educação, rendimento, cargo de direção. Aqui não tem patriarcado? Não pode existir, né? Porque se eu acabei de dizer para vocês que o patriarcado ocorre por meio de instituições, né? Então, esse patriarcado ocorre por meio de instituições, ele só pode ser, ele é garantido por meio delas. Então, assim, não dá para dizer que a mulher branca sofre com relação ao homem negro, porque ela é superior a ele. Ela é chefe dele na empresa. É isso. Ela é mais rica do que ele. Ela ganha mais dinheiro do que ele. Ela mora nos melhores lugares do que ele. Então, não tem como. Não tem como. Instrucionalmente, você não explica isso. Entende? Então, assim, agora, sim, claro, o homem negro está, embora a educação esteja menor do que a mulher negra, no cargo de direção, ele é maior do que a da mulher negra. A gente poderia até dizer que existia um patriarcado negro com relação à mulher negra. Mas o patriarcado que domina todos é o branco. Aí é o homem branco que está no topo disso tudo. Mesmo tendo formação menor do que a da mulher branca, por exemplo. Bom, deixa eu pegar outro slide aqui. rendimento médio mensal no trabalho principal da população ocupada de 16 anos ou mais. Bom, rendimento médio mensal. Então, aqui, mais uma vez, o azulzinho é o homem branco, o vermelho é o homem negro e o verde é a mulher branca e o lilás é a mulher negra. Veja, com exceção do primeiro no trabalho doméstico, só o primeiro, o homem branco é o que ganha mais, depois o homem negro. só aqui, no trabalho doméstico, que trabalha dentro da casa de alguém. Agora, para os outros, para o empregador, por conta própria, empregaram sem carteira de trabalho assinado, empregaram carteira de trabalho assinado, funcionário público, militar, em todos os outros, o primeiro é o homem branco, que é o que tem o maior rendimento, o segundo é a mulher branca, que tem o segundo o maior rendimento, e o terceiro é o homem negro e, por último, como sempre, a mulher negra. Então, a mulher negra é o alvo, a mulher negra, em termos de rendimento, de cargo de direção, etc., ela ocupa sempre os piores, esqueci de falar, isso aí é a fonte do IPEA, os piores rendimentos. Bom, aqui mais um, para a gente ver, eu já estou querendo caminhar para o final para a gente conversar um pouquinho, taxa de desocupação das pessoas de 16 anos ou mais, sexo e cor. Então, assim, de novo, a taxa de desocupação maior de todas é da mulher negra, esse azul, o segundo maior é da, o segundo maior é o cinza da mulher branca, junto com o total, a mulher branca está na média, junto com a média, e o terceiro é do homem negro e o quarto do homem branco, o fim. Então, assim, quem tem menor desocupação é o homem, historicamente, é o homem branco. E aqui, no caso, acho que esse aspecto, o homem preto, ele está em segundo lugar com relação e depois a mulher, e por último, a mulher negra, que é a que está mais desempregada. Então, deixa eu ver o outro gráfico para a gente ver. População de trabalhadoras domésticas no total de ocupadas. aí é uma questão agora bem mulher, que é isso aí, tinha conversado com a Isadora para pegar gráfico entre mulheres, e aí ela pegou para mim, então, esse aqui, das mulheres branca é o laranja e das mulheres negras é o cinza. Então, veja, tem muito mais mulheres negras trabalhando como empregada doméstica do que mulheres brancas. É quase o dobro, outra data que a gente tem que ver, 10%, 10,3% para um e 18% para outro, quase o dobro. Então, veja, mas o mais importante são os gráficos depois. Então, assim, a mulher negra continua como empregada doméstica. Esse dado não é um pequeno dado, isso é muita coisa. Embora ela tenha autoestudo, ela tenha estudado bem, ela tenha um grau de estudo razoável, mas não continua conseguindo emprego, ela tem que trabalhar nos empregos, nos piores empregos, nos piores empregos mais subalternizados, vamos chamar assim. Bom, então esse é um dado e agora o curiosíssimo é esse gráfico aqui. Vou falar até rápido para vocês, né? Proporção de trabalhadores domésticos possuem carteira de trabalho assinada. Veja, a gente acabou de ver que, vamos ver esse gráfico primeiro, as mulheres brancas elas têm mais carteira assinada que as negras. 32% para as brancas e 29% para as negras. Perceba uma coisa, a gente acabou de ver que as mulheres negras são as que mais trabalham como domésticas, muito mais, quase o dobro. Todavia, quem as mulheres que trabalham que têm carteira assinada, as brancas são mais, tem maioria. Então assim, racismo explícito, porque para a mulher branca se assina a carteira, enquanto para a mulher negra, não. se assina a carteira em menor quantidade, em menor medida, etc. Racismo explícito. Por quê? Ainda aquela perspectiva colonial de que a mulher negra é sub-humana, que a mulher negra é sub-humana, ainda está enraizada na sociedade moderna colonialista. Por isso que a colonialidade permanece. Isso me indigna, indigna demais. É algo para a gente pensar e refletir. a mesma coisa acontece aqui com a renda mensal, rendimento médio mensal dos trabalhadores domésticos. por incrível que pareça, as brancas, elas recebem mais do que as negras. Além das brancas terem carteira assinada, mesmo quem tem carteira assinada, só dentro das quem tem carteira assinada, elas recebem mais do que as brancas, do que as negras, aliás. fazendo o mesmo trabalho, o mesmo trabalho exercido por uma branca e por uma negra, a branca recebe mais do que a negra. Fazendo o mesmo trabalho a branca e a negra, a branca tem carteira assinada, a negra não tem. Qual o nome que a gente pode dar para isso? Racismo. Racismo. Obviamente. e dos mais descarados. Bom, estou acabando já os dois últimos slides. E aí, proporção de trabalhadores domésticos que contribuem para o Instituto de Previdência Social. E aqui também, os que contribuem são as mulheres brancas, mais do que as negras, também no mesmo patamar de explicação. E aqui o rendimento hora da população ocupada no trabalho principal por grupos de estudo. Então, aí, mais uma vez, as mulheres brancas, deixa eu ver aqui, anos de estudo, então vamos ver aqui, primeiro, por cor, branco, preto ou pardo. Então, branco, veja, mesmo tendo o mesmo patamar de estudo, eles recebem mais do que os negros. Com o mesmo patamar de estudo, veja, então não basta ter o estudo para ganhar igual o branco no país, não basta. Vai ganhar menos. Aquela falácia, não basta estudar que você consegue, não, não, não é verdade. Esse gráfico mostra que se você for negro, a tendência, você receber menos que um branco é altíssima. E está aqui o gráfico confirmando isso. Vamos ver de novo. e, dentre as mulheres, mesma coisa, as mulheres brancas recebem mais do que as negras com o mesmo tempo de estudo. E os homens, a mesma coisa. Os homens brancos recebem mais do que os homens pretos. então, enfim, esse aí é mais um absurdo da colonialidade existente da nossa sociedade. Bom, enfim, esse aí é o último gráfico, para a gente poder ouvir vocês um pouquinho. Então, proporção de trabalhadores precarizados na população ocupada de 16 anos de idade ou mais. Então, de 16 anos de idade ou mais, trabalhadores precarizados. E aqui, trabalhadores precarizados colocaram aqui, trabalhadores precarizados são aqueles com renda até dos salários mínimos que atuam nas seguintes ocupações. Eles têm carteira assinada, etc. Percebe? Então, a maioria, quem está em primeiro lugar é quem? As mulheres negras. Seguido por quem? Homens negros. Ah, não. Negros total. Mulheres negros, depois negros total, depois homens negros, mulheres total, né? Lá no final, o melhor de todos, que trabalha menos em trabalho precário, é o verdinho, que é o homem branco, seguido do vermelho, que são brancos totais, total junção de brancos, homens brancos e mulheres brancas, e depois das mulheres brancas. Então, assim, aqui de novo, a questão racial está absolutamente colocada, né? Bom, resumo, o que é que eu quero voltar para a gente poder ir para esse debate, né? Aqui estão as fontes, né? Da onde a gente tirou o texto da Logones, etc. E agora eu quero, para finalizar, e ouvir, abrir um pouquinho para o debate com vocês, eu quero dizer, assim, foi para mim um enorme prazer estar com vocês aqui, acho que eu busquei em alguma medida apresentar aqui o texto da Maria Logones, que tem uma contribuição muitíssimo importante para a luta contra a colonialidade de gênero, né? Mas eu acho, além dos aspectos que a gente colocou, dos mais diversos, eu acho, a minha importância é que o homem negro, ele a princípio, acho não, os gatos, os dados que a gente mostrou, o homem negro, ele está em situação inferiorizada com relação à mulher branca, tá? Isso é algo bastante nítido, só não vê quem não quer, né? Ainda mais a gente que está na universidade, eu já falei isso em outra live, né? Se nós olharmos para o corpo docente das nossas universidades, a gente verá que tem centenas de mulheres brancas, enquanto você vai ter alguns poucos homens negros. Isso não é à toa, não é à toa, tá? Então, o racismo está cortando isso tudo, sim, lamentavelmente, ainda persiste um racismo profundo. Então, aquilo que a Oxi-Curiel falou, que eu acho muito pertinente, que eu acho que esse diálogo é com a Lugones, de que os homens negros, eles não possuem poder institucional para impor uma discriminação racial contra a mulher negra ou ser cúmplice desse processo ou contribuir para isso. Eu acho que isso deveria, eu acho, isso é algo para a gente poder pensar. Reflexão, não é nada fechado, mas eu continuo gostando da questão da raça corta primeiro. A gente viu que as mulheres brancas estão em todos os estratos superiores, em posição superior do homem negro. normalmente a mulher é branca, em muitas empresas ela é chefe do homem negro e por aí vai. Enfim, não tem como o homem negro impor uma opressão sobre essa mulher, a não ser que a gente acredite naquilo que a Kuklus Klan defende, aquilo que os racistas falam o tempo todo, que o homem negro é opressor. A própria Lugones disse isso, o homem negro tem o estereótipo de ser opressor, dos mais diversos, com relação aos brancos, com relação à mulher branca e por aí vai. Realmente, é quase o equivalente de falar que existe racismo reverso e por aí vai, como se o racismo não fosse institucional. A ideia de racismo reverso é tão absurda que ela não se comprova por instituições, etc. Bom, gente, é isso. Deixa eu vir aqui agora para os comentários para a gente poder debater um pouquinho. Deixa eu olhar aqui para o meu tablet. E aí, deixa eu ver aqui, caramba, tem coisa para caramba aí. Valeu, deixa eu ver aqui. Acho que eu parei então aqui, deixa eu ver o Caio, né? Caio colocando, é muito interessante. Deixa eu ver se eu sair daqui, deixa eu ver se muda aqui alguma coisa. Eu acho que não muda, ah, beleza. Então, acho que eu posso ficar aqui, aqui eu vejo os comentários. Deixa eu ver lá. 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 Deixa eu ver aqui, vou colocar, opa, deixa eu colocar esse comentário aqui do Caio. É muito interessante perceber essa prática de institucionalização das violências, porque se protege e que tipo de mundo se cria a partir dessa modernidade. É urgente a destruição desses paradigmas. Boa, Caio, show. Deixa eu ver aqui. muito importante. Então, está aqui o Guilherme falando do estupro, né? Essa live de hoje. Em dia, quem é uma mulher foi estuprada, se for absorvido, botou duas vezes, né? Transilindade. Opa, deixa eu ver aqui. Então, é isso, né? O Aláquio está discutindo aqui com o Guilherme, né? Sobre estupro sem querer, como absurdo isso, né? Opa, muito bom aqui o comentário do Ayakos, né? Exatamente isso. Que não tinha a mesma denominação. Rainha e rei dava a mesma denominação numa reza de Oxum, a chama de Obá, que é a palavra rei, né? É... Deixa eu ver, caramba, tem coisa pra caramba aqui, hein? Opa, Gabriela Pinto aí, né? Deixa eu ver. Valeu, Gabriela, obrigado aí. Deixa eu ver aqui dando um alterdo. Devemos dizer que a opressão antes da colonialidade não era uma opressão de gênero. Deixa eu ver aqui. Quer dizer que a opressão antes da colonialidade não era uma opressão de gênero, mas sim opressão sexista. A gênero surge a partir da... É, então, Ana, mais ou menos isso que as autoras tentaram colocar, né? Porque, na verdade, no estudo da Lugones, nos dois aspectos do estudo da Lugones, nas duas fontes, né? O que é assim, tanto na sociedade de Obá e quanto na sociedade de indígena, você não tem a ideia de uma separação binária entre homem e mulher, né? E, portanto, essa ideia de opressão mesmo, né? Então, até porque o papel das mulheres é um papel muito importante, né? Mais importante que até de homens, né? Deixa eu ver mais o que aqui. O pessoal da Lélia Gonzalez, Betriz, né? Os intelectuais negros... O Gabriel, legal essa questão da Lélia Gonzalez, Betriz, né? Outros intelectuais negras, né? Na verdade, a decolonialidade, acho que elas poderiam, elas já trabalham com esse modelo antirracista, já antes até da formação dessa escola, chamada escola decolonial, né? E aí... Mas, sem dúvida, acho que elas... Eu não sei se elas gostariam de se inclusas dessa maneira, mas eu colocaria elas como um trabalho crítico do racismo, crítico dessa colonialidade do poder, né? Mas, todavia, esses conceitos foram criados a posteriori, do que elas refletiram, né? Opa! Saudações anarquistas, né? Hoje Coréu... Hoje Coréu é muito bom. Vamos ver se... Vou pedir aí, ver se alguém consegue colocar as referências da hoje, se não colocar depois, eu coloco na descrição do vídeo, que esse vídeo vai ficar no YouTube, tá? Eu coloco depois e a gente pode ver isso aí. Então, mas é uma autora pancada, é muito legal, gostei muito dela, né? Deixa eu ver aqui a questão da Andréa. As mulheres negras ainda carregam os estigmas coloniais, né? Dentro da estrutura que nos oprime e insiste em nos colocar no lugar de subalternidade como única possibilidade para o corpo negro feminino. É isso mesmo, Andréa. Muito boa colocar... essa questão, né? Boa crítica para ter carregado de feminismo branco, boa, Rejane. Os homens negros têm estado social alto, por quê? Deixa eu ver aqui o que a Júlia parece colocou. Acho que ela trata de homens negros de estado social alto, porque muitas vezes ou mesmo se torna uma espécie cúmplice do opressor agindo da mesma forma ou se tornando diferente de gente da opressão. É, tomara que sim, né, Júlia? Porque aí nesse sistema, sim, a gente já pode em alguma medida, né? Aceitar melhor. Mas se falar do negro que está no subemprego, o cara está sofrendo, ganhando um salário de miséria, está sendo... está desempregado, sabe, que é o grande maioria hoje, dizer que esse homem exerce um poder dentro do patriarcado chega a ser um absurdo que não tem tamanho, né? Não tem tamanho, desculpa, não tem tamanho. Obviamente, é. Enfim, tá? Mas é muito legal, Júlia, sua colocação aqui. Esse outro aqui do... Ayacos, bem lá em casa mesmo, nós negros, eu, às vezes, vejo uns tios meus que sempre ralaram pesada por terem poucos postura meio machista, meio nada, totalmente meio machista, meio nada, totalmente... É, não entendi muito bem, Ayacos. É, se postura machista, sim, isso, infelizmente, ainda ocorre em toda a sociedade, né? Brancos, negros, indígenas, porque essa perspectiva colonialista que nos foi imposta é que o homem é o dominador, é o macho alfa, é aquele que comanda, etc., né? Então, você não tem que ter espaço. Mas, enfim, tem que saber se essa é a regra de todos, entende? Não sei, não sei mesmo se todos são assim, né? Mas, enfim, foi a forma com que o Luiz Anadou nos ensinou nas nossas antepassadas a viver, né? Citar vários exemplos de homens negros brasileiros com zero conceito de classe que reproduzem racismo e racismo. A gente não é culpa deles, mas são cúmplos de certa forma ou vítimas. Sim, Júlia, tudo bem. Aí eu concordo também, né? Aí, de classe, de raça. Opa! Boa! Abraço da Baixada Fluminense. Opa! Boa! Eu fui criado em São João de Miriti. Também sou de origem da Baixada. Minha mãe mora aí até hoje. Valeu, Lato! Deixa eu ver mais, gente. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ah, que se me deixa puto, ralo de manhã fazendo o correto. Carreto aqui em BH para entregar um condomínio. Deixa eu ver fora para entrar em conta que na quebrada dos coxentos ele sai numa boa, né? Boa! Regimento, renda, salária. Yolanda, homem branco, cis, criou o monorrelacionamento com base no cristianismo e abertura que eles como homens se dão para atrair homem pós e vem do patriarcado. Então, Yolanda, é isso. É isso que o... Até o que Rano colocou, né? Que a Lugano resgatou, né? Que esse modelo europeu, né? Que o homem branco pode tudo. O homem branco pode ter, possuir, né? Estuprar a mulher negra, pode possuir, estuprar a mulher indígena, né? E pode também ir lá nos prostíbulos, né? Usar os prostitutos. Esse foi o modelo europeu criado, enfim. Vem desse patriarcado branco criado nessa época moderna, segundo esses autores também, né? Bom, beleza. Então, é isso, gente. Deixa eu ver. Quero agradecer a todo mundo que ficou aí até agora. Muitíssimo obrigado. Acho que não tem mais questão, né? Foi muito legal contar com vocês. Espero que a gente tenha feito aí, contribuído um pouquinho com o saber, né? esse saber decolonial, o saber libertário, né? Deixa eu procurar uma música aqui. Vou fechar com uma música que, na verdade, é uma música maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês ouvirem, né? Rapidinho. Deixa eu ver aqui se isso vai aparecer aí. Ah, vou ter que tirar o microfone. Tá, eu vou pedir para eu colocar, então, na... Ah, eu vou pedir depois para... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Espera aí. Obrigado. E aí. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto